Faça seu registro biométrico terminal e, para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos temos o parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a conhecer e debater as ações efetivas que estão sendo desenvolvidas pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, junto ao governador do Estado, em relação à recomposição das perdas inflacionárias da ordem de 41,6% suportadas desde 2015 pelos policiais militares. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o senhor coronel PM Rodrigo Piazzi do Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, que poderá posicionar-se à esquerda aqui da presidência. A presidência registra e agradece a presença da doutora Maria de Lourdes Camille, presidente dos sindicatos delegados da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, Sindepo Minas, do senhor José Lino Esteves dos Santos, presidente do Sindicato dos Auxiliares Assistentes e Analista do Sistema Prisional e Socioeducativo. A presidência registra e agradece a presença do coronel BM José Honorato Ameno, presidente da União dos Militares de Minas Gerais. A presidência registra e agradece a presença do sargento PM Jadson de Souza, diretor administrativo da Associação Central Única dos Militares Estaduais de Minas Gerais. A presidência registra e agradece a presença do tenente PM João Hebert Rocha, ajudante de ordens do comandante-geral da Polícia Militar. A presidência registra e agradece a presença da senhora Aline Riz dos Santos, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A presidência registra e agradece a presença do sargento PM Michael André dos Santos, diretor de comunicação do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, a quem convidamos para tomar assento à mesa dos trabalhos. Vamos fazer agora. Onde você está, irmão? Tudo bom? A presidência convida o colega deputado, deputado João Magalhães, do governo, e todos os convidados presentes, para que possamos, de pé, fazer um minuto de silêncio em memória e em respeito à morte do cabo José Pinto, o primeiro presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais. Onde você está, irmão? Tchau, irmão? Tchau. Tchau. Amém. A presidência regiça agradece a presença do senhor Alessandro Jesus Sampaio, agente de segurança educativo, do senhor Emerson, presidente dos sindicatos dos policiais civis de Minas Gerais, do Sindipol, também se faz presente. Obrigado. A presidência passa a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Feitos os registros aqui dos convidados, do público presente, a presidência regiça agradece a presença do deputado João Magalhães, líder de governo, também se faz presente. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, passo a fazer as considerações iniciais. Presidente, senhor presidente, pela ordem, eu estou aqui na condição, primeiro cumprimento o líder de governo, deputado João Magalhães, cumprimento o senhor presidente, o coronel Sandro. Estou aqui na condição de convocado, essa é uma audiência pública em que eu fui convocado por força de regimento. Eu pergunto a vossa excelência se existe o quórum mínimo necessário previsto no regimento para que a reunião seja aberta. Comandante, o quórum mínimo para a abertura dessa audiência é de apenas um deputado. O regimento interno não prevê quórum, maioria, para a abertura de audiência pública. A audiência pública pode ser aberta com apenas um deputado presidindo os trabalhos. O senhor deseja mais algum esclarecimento, comandante? Sim, senhor. Ao presidente da comissão, o artigo 120, a comissão reúne-se com a presença de mais da metade de seus membros. Eu só gostaria que o senhor me explicasse isso, porque eu quero estar bastante à vontade para responder os questionamentos que o senhor tem a me fazer. O senhor tem o que poder ser? Tem o papelzinho de lei? O senhor tem o que fazer? O senhor tem o que fazer? O senhor tem, o que foi? O senhor tem o que fazer? O senhor tem o que fazer? Conversar com o coronel Wilson, ele falou, vamos marcar e... O senhor tem o que fazer? A presidência registra a presença do senhor Vladimir Batista Dantas, vice-presidente dos sindicatos policiais penais do Estado de Minas Gerais, do coronel PM Ailton Cirilo da Silva, presidente da Associação dos Oficiais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, da coronel PM Rosângela de Souza Freitas, da primeira vice-presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Sr. Comandante, o regimento interno da Casa, no que diz respeito ao artigo 124, no seu parágrafo terceiro, é o seguinte, a reunião de comissão com a presença de convidados poderá ser aberta com qualquer número de membros. Portanto, a reunião segue o rito, observando a estreita da legalidade. Mas antes mesmo que o senhor faça qualquer nova indagação, não cabe o senhor fazer esse tipo de indagação aqui, cabe, não é a convidada a convocá-lo, cabe a deputados fazer esse tipo de questionamento. Se algum deputado quiser fazer algum questionamento, pode ficar à vontade. Caso contrário, nós vamos dar início às nossas considerações iniciais. Por que nós convidamos o senhor para poder prestar os esclarecimentos aqui, conforme objeto da convocação? É fato, é público e notório, que diversas entidades de classe ligadas à Polícia Militar e ao Bombeiro Militar vêm fazendo diversas reuniões com o senhor e publicando notas através da imprensa. Parte dessas entidades de classe, dessas ações, estão aqui presentes, os seus respectivos presidentes, diretores e vice-presidentes. Na Polícia Militar, pelo menos até onde todos nós detemos o conhecimento público, que a única autoridade da Polícia Militar que fala sobre política salarial é o comandante-geral da Polícia Militar. Portanto, por isso que a presença do senhor seria indispensável para poder trazer os esclarecimentos. A presidência regista agradece a presença do deputado Coronel Sandro, do deputado Caporezzo, também que se faz presente. Também recebemos com alegria a presença do iluso deputado federal Júlio Amaral. Bom, o requerimento, é bom que a gente fale aqui, e eu vou pedir aos colegas parlamentares, nas suas intervenções, que observem o objeto do requerimento. Até porque, deputado Caporezzo, deputado Júlio Amaral, na abertura dos trabalhos, o comandante-geral da Polícia Militar pediu a palavra, antes mesmo do presidente e autor do requerimento fazer as considerações iniciais, questionando se a comissão poderia ser aberta sem a sua maioria. Mas ele já foi devidamente respondido, porque, se tratando de audiência de convidados, audiência pública, a comissão pode ser aberta com qualquer número de parlamentares. Então, se tivesse apenas um parlamentar presidindo a sessão, ela poderia ser aberta. Então, é bom que os senhores que acabaram de chegar saibam do questionamento. O questionamento já foi respondido, na forma do regimento interno, e nós iniciamos as considerações. As considerações iniciais são dadas aos deputados autores do requerimento. E, neste caso, os autores é este deputado e o deputado Caporezzo. Eu passo a fazer as considerações iniciais. Em seguida, passaremos ao deputado Cristiano Caporezzo e, em seguida, ao comandante-geral da Polícia Militar para os seus esclarecimentos iniciais, para que a gente possa, depois, fazer novos questionamentos. O requerimento contém o seguinte teor. Os deputados que subscrevem requerem, a vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada nova audiência pública para conhecer e debater as ações efetivas concretas que estão sendo desenvolvidas pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, junto ao governador de Estado, em relação à recomposição de perdas inflacionárias da ordem de 41,6, suportadas desde 2015 pelos policiais militares. Como é de conhecimento do próprio comandante-geral, a saúde financeira do servidor reverbera em sua saúde mental, bem como na qualidade e segurança da prestação de serviços à sociedade. O policial militar endividado possui capacidade focal reduzida, podendo atuar em casos pontuais de forma discrepante ao preconizado pela instituição. Assim, diante do exposto, contamos com o apoio dos pares para aprovação do requerimento e, para tanto, requeremos que seja convocado o comandante-geral da Polícia Militar para a próxima reunião, tendo em vista que o convidado para audiência pública designada para o dia 8 de 4 de 2024, às 14 horas, não compareceu, não justificou ou não deu qualquer informação sobre sua ausência. Este é o termo do requerimento. Então, o que nós faremos aqui é uma discussão sobre recomposição de perda inflacionária, ou seja, aquilo que vem sendo amplamente divulgado por toda a mídia, pela TV Assembleia, por diversas audiências. Até porque as faces que aqui se encontram, nesse plenarinho, nesse auditório, é em relação à palavra do governador. A palavra do governador. Hoje mesmo, nós fomos alertados quanto à palavra do governador, o deputado Cristiano Caporezzo. Está nos stories, nos stories dele que o peixe morre é pela boca. Está nos stories do governador. O peixe morre é pela boca. E muita gente pela língua. E botou aqui Neymar de Barros. Talvez isso se encaixe muito bem, personifica a pessoa do próprio governador. Que, inclusive, eu estou aqui hoje com o coronel Cirilo, presidente da Associação dos Oficiais, onde ele esteve, deputado coronel Sandro, deputado Caporezzo, deputado Júnior Amaral. Dentro da Associação dos Oficiais, em setembro de 2022, inclusive os arquivos da Associação dos Oficiais estão lá para que todos possam ter acesso, onde ela afirmou que não era possível ficar três, quatro, cinco, seis anos sem a recomposição da periflacionária. Que ele assumiu o compromisso. Então, sugiro que as nossas associações sindicatos possam repercutir o post nos stories do governador, onde ele fala que o peixe morre pela boca. Realmente, para um cidadão que a gente acreditava ter honra e ter palavra, fez diversas promessas e não cumpriu com a sua palavra. Agora, é óbvio que, neste caso, desta audiência pública, em se tratando de policiais militares, quem fala em nome da instituição é o comandante-geral sobre política salarial. Motivo pelo qual nós entendemos que seria correto a sua vinda até a comissão para trazer esse conhecimento. Então, comandante, eu tenho aqui o requerimento que a gente acabou de ler, e eu disse ao senhor que a gente tem acompanhado pelas mídias sociais, pelos postos das nossas associações de classe, inclusive documentos, reafirmando o apoio à pessoa do senhor e acreditando que o senhor estaria realmente fazendo a interlocução junto ao governador de Estado para buscar a recomposição. Assim como outros comandantes-gerais já fizeram no passado. Só que o que nós deparamos foi o pior. Ontem, o governador manda para essa casa, está aqui o líder de governo, ele me enviou o projeto, não só acabando de sacrificar os servidores civis vinculados ao EPCENC, com um aumento brutal das suas contribuições em relação a conje, a filhos e a complementação de saúde, deparamos com um desastre. O IPSM está sendo agora atacado covardemente. Por que eu estou falando isso aqui, comandante? Porque isso interfere na política salarial, deputado Caporezzo. Interfere diretamente na política salarial. Porque o governo ontem anunciou que os militares vão pagar 5,5% a mais de contribuição, porque a legislação estadual fala em 8%, e ele trouxe a tona o aumento de 2,5% na contribuição direta, mais a 3% na saúde, então aumentou 5,5%, e ele dá o calote oficial, deputado Coronel Sando. Já que o lema o lema é o IPSM vale uma guerra, ele retira 14,5% das contribuições patronais. Ou seja, ele dá duas facadas nas costas dos policiais e bombeiros militares. Então, nós estamos diante de um cenário e eu disse para o líder de governo, eu falei assim, olha, eu não acredito que o governo tinha coragem de encaminhar para a Assembleia um projeto de lei aumentando a contribuição, arrebentando com a política de assistência médica odontológica, porque não vai acontecer diferente. Esse negócio de botar lá no projeto de lei que será colocado na lei orçamentária anual desde que seja aprovado pelas instâncias governamentais, ou seja, doutora Gabi, desde que a COFIN aprove, aí virá o socorro. Como a COFIN, é o quarteto para bloquear o governo, ou seja, é o carimbo do não, nós sabemos o que vai acontecer com o nosso IPSM. Vai simplesmente sucatear de vez, já que o governo deve 7 bilhões e deu calote em 7 bilhões. E é crime. Dar as rendas públicas destinação diversas daquela prevista em lei é crime. Então, quando o governo desvia para o Caixa Único, ele está cometendo crime. ele está em pleno flagrante delito. Então, eu estou falando isso aqui, vamos mandar, porque o caminhamento do projeto, eu não contava que ele chegaria aqui de imediato. Eu chegaria que talvez o governo pudesse ser um pouquinho mais sensível e falar assim, olha, eu vou mandar esse projeto aqui, mas vou mandar também o projeto fazendo a recomposição das perdas inflacionadas. Não chegou o projeto, mas chegou a cacetada na cabeça dos policiais e bombeiros militares. Então, esse é o cenário. O cenário péssimo em que o governador Romeu Zema mente descaradamente para todos os servidores públicos, mas de forma muito especial para a segurança pública, porque ele assinou documento e ata, não cumpriu. Ele foi para a Associação dos Oficiais, não cumpriu com a palavra. Ele deu entrevista na Rede Globo, não cumpriu com a palavra. Ele deu entrevista na Rede Record, não cumpriu com a palavra. Então, é um governador mentiroso, caloteiro. Já que ele não consegue vir aqui dar satisfação, eu desafio qualquer deputado desta casa a dizer o contrário. Eu desafio publicamente qualquer deputado a dizer o contrário. Dizer que ele não assumiu o compromisso, dizer que ele não assinou uma ata, dizer que ele não deu calote, que ele não é mentiroso. Essa é a situação. E se o governador queria, deputado Júnior Amaral, se ele queria comprar uma guerra com a segurança pública, ele comprou na data de ontem. Ele acabou de fazer um pacto de guerra com a segurança pública. Porque ontem ele deu duas porretadas na cabeça, a mais, nos servidores da segurança pública. Polícia civil, Polícia Penal e Sobocativo, vinculadas ao IPSENG, e também ao IPSM. Ele conseguiu, de uma vez só, arrebentar com todos nós. Esse governo vai entrar para a história. O governo que acabou com o IPSM. Esse governador vai entrar para a história. O governo que acabou de sucatear o IPSENG. Porque essa historinha, eu vou mandar um projeto para cobrar mais isso, mais aquilo, para salvar. Não é o que o vice-governador tem feito nas suas propagandas. Nós estamos investindo três bilhões nas estradas. Está lá, qualquer um pode abrir o aplicativo aí do Instagram do vice-governador. Tem para a estrada, não tem para o IPSM, não tem para o IPSENG. Um governador que não gosta de servidor, que já demonstrou isso na sua própria fala. Então, a gente fica muito preocupado. E a gente gostaria de saber, porque nós tivemos, inclusive, uma reunião conjunta, comandante. Eu, deputado Caporezzo, deputado Júnior Amaral, eu não me recordo se o deputado Coronel Sando estava nessa reunião, no dia 6 de março, com o vice-governador. E eu me lembro perfeitamente da reunião em que o senhor participava junto conosco. O documento será exibido aqui, o documento que nós entregamos, assinado pelos deputados, está aqui a cópia do documento, ele será exibido. E tenho certeza que o senhor pode trazer aqui informações que fiquem mais claras do que o governador tem, não para o restante do servidor de segurança pública, mas para os policiais militares, porque, assim, pelo menos os demais aqui vão entender se isso vai realmente refletir ou não. Eu passo a palavra ao ilustre colega Cristiano Caporezzo para as suas considerações iniciais e, em seguida, vamos ouvir o comandante-geral da Polícia Militar. O senhor tem a palavra, deputado. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os deputados aqui presentes, ao público, representantes de associação que aqui estão. Eu sou um cara que, desde que entrei na política, sempre tenho tomado posição. E a minha posição é à direita. Eu sou um cara conservador. E eu percebi que, não por acaso, não por coincidência, em todos os estados da federação em que o governador é de direita, a polícia tem sido valorizada. Com especial destaque, a meu ver, para o Ronaldo Caiado, no Goiás, que, além de ter honrado com a Polícia Militar, diminuído o tempo de promoção de cabo para soldado, de soldado para cabo, inclusive, pauta essa que o comandante-geral que aqui está foi muito categórico ao dizer que não tem o menor interesse, que é contra esse tipo de redução. Apesar de tudo isso, a gente percebe o quê? Que ser conservador, ser de direita, é você valorizar aqueles que mais se sacrificam pela nossa liberdade. O único servidor no Brasil que é juramentado de proteger a sociedade, se necessário for, com o sacrifício da própria vida. é, de fato, um servidor diferenciado. Então, eu tenho observado, e eu sei que o tema aqui, no momento, é recomposição de perdas inflacionárias, mas eu tenho observado uma desvalorização, um desprestígio para com as forças de segurança pública que transcende a questão salarial, como essa de não lutar pela redução de promoção do tempo, de promoção de soldado para cabo, o policiamento unitário, que é algo, inclusive, que fere o que tem de mais básico nos cadernos doutrinários de uma polícia militar, no caso, que eu estou falando aqui, que sempre ensinou há mais de 20 anos que o policial precisa de supremacia de força para poder agir. Mas, pelo visto, precisava antes, quando tinha efetivo. Agora que o governador não contrata mais e que acha que sequer é possível fazer segurança pública sem o policial na ponta da linha, sem contratar policial militar, policial civil, policial penal e outros agentes de segurança pública, o que é totalmente impossível, então, agora, já se fala contra a doutrina que o policiamento unitário pode ser bem-vindo. Isso aí ferindo a questão da supremacia de força. Vivemos um momento em que até mesmo os veteranos reconvocados já não recebem mais as suas férias integrais. Então, além de não estar tendo a recomposição, ainda tem essa desvalorização. Na contramão de tudo, de maneira que, para mim, beira o inacreditável de uma insensibilidade que massacra a tropa, nós vemos diversos militares sendo cobrados dentro dos batalhões por causa de licenciamento de IPVA para ver se ele está pagando o IPVA em dia. Olha, todo mundo tem que pagar o IPVA em dia, eu não estou defendendo nada diferente disso. Mas, em um momento em que nós temos mais de 41% de perda salarial de um governo que, sim, deu calote, que prometeu e não cumpriu, que não teve bril de honrar com a própria palavra, em um momento como esse, cobrar com tanto afinco esse tipo de coisa é algo, a meu ver, desumano. É de uma insensibilidade terrível. Mas, vamos lá, nós tivemos a oportunidade no ano passado de conversar com o governador, de conversar com o vice-governador em uma das reuniões do próprio comandante-geral que aqui estava presente e quando nós defendíamos a recomposição de pesos inflacionários, que não é aumento, eu ouvi do comandante-geral diversos elogios para o governo, inclusive até em relação à renovação de frota e tantas coisas que a polícia tem recebido. A verdade é que a maior parte da renovação da frota da polícia vem de emendas parlamentares, de deputados estaduais e federais, não vem do governo, não, vem dos deputados. E é interessante porque dizem, isso aí eu não sei, é uma conjectura, dizem que em alguns lugares alguns comandantes não estão querendo receber emendas por algum motivo, oriundas do deputado Sargento Rodrigues, isso aí chegou até nós e do meu nome também. De qualquer forma, nós colocamos o interesse da tropa em primeiro lugar e é por isso que nós fazemos a nossa cobrança. Eu, particularmente, falo aqui, de maneira muito tranquila e olhando para o senhor, comandante, não tenho nada contra a sua pessoa, absolutamente nada. Eu tenho as coisas que são de interesse da tropa. Eu tenho que representar as pessoas que confiaram em mim e todas as cobranças que eu faço tem por base isso, honrar quem merece, honra. É assim que eu trabalho. Então, em um primeiro momento, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, o que o senhor fez na condição de comandante-geral uma vez que é para o senhor que o governador conversa e procura aconselhamento quando vai falar de algo a respeito da tropa e se ele não procurar como o senhor está mais próximo e faz parte do poder executivo é o seu dever oferecê-lo como dádiva ao governador para que ele possa acertar o seu caminho? O que o senhor fez efetivamente pela recomposição das perdas inflacionárias? Porque, naquela primeira reunião, lá no início do ano, a sua postura de defesa em relação à fala que eu tinha feito, eu achei ela ruim naquele momento. Foi algo que realmente eu não gostei. Presidência, já que o deputado Caporezzo tocou o assunto, eu vou pedir, antes de passar a palavra ao comandante, pedir a assessoria que exiba o primeiro documento da pauta, vamos ver o que é esse documento aqui, esse documento, comandante, a Comissão de Segurança Pública aprovou um requerimento dizendo o seguinte, pedindo ao senhor, pedindo, nós estávamos solicitando ao senhor que o senhor pudesse, e eu disse aos senhores e aos senhores que eu não fujo do tema, eu sou regimentalista e cumpro, arrisco o tema. O senhor, nós pedimos ao senhor o seguinte, falou ao comandante, o senhor poderia não determinar que não seja obrigatório esse curso de gestão financeira que os policiais militares estão sendo submetidos sob o seu comando. Foi um pedido. Então, a Comissão requeriu providências para que o curso básico de gestão financeira seja disponibilizado a tropa em caráter voluntário e não obrigatório como previsto no item 5.2 do memorando 10.261.3 de 2023 é MPM. Deputado Júnior Amaral, eu aprovei o requerimento aqui, o deputado Caporeza ajudou a aprovar, pedindo para que o comando não obrigasse os policiais militares sob o seu comando a fazer um curso de gestão financeira. O que o comandante-geral da Polícia Militar nos respondeu e é esse o documento que está exibido? Cumpre-nos esclarecer em atenção o tema do requerimento que a saúde financeira do servidor reverbera em sua saúde mental, bem como na qualidade e segurança da prestação de serviço à sociedade. O policial militar endividado possui capacidade focal reduzida, podendo atuar em casos pontuais de forma discrepante ao preconizado pela instituição. E é lógico, é lógico, o comandante-geral da Polícia Militar quando ocorreu a greve de 97, se eu não estou equivocado, parece que ainda era cadete no ano de 97 ou tinha acabado de se formar aspirante, talvez ele aqui vai falar. Ele não vivenciou aquele tempo tão arduamente quanto nós vivenciamos, porque ainda estava em curso. E se vivenciou, deveria lembrar dessa data, porque essa data é uma data que um governador perdeu o mandato, que comandantes-gerais foram trocados, que, como consequência, o bombeiro foi desmembrado da Polícia Militar, porque era o único lugar que, naquele momento, o alto comando da PM aceitava que o governador pudesse abrigar as praças excluídas covardemente, covardemente, do movimento de 97. Não foi ex-governo, viu, deputado, lei de governo, não foi, foi o governo de Eduardo Azeredo, e quem cometeu as atrocidades foi o alto comando daquela época junto às praças, porque foram só praças expulsas daquele movimento, deputado Juno Amaral. E o senhor nos respondeu isso, e o senhor ainda fundamenta o seguinte, nos termos do item 5.5 do memorando 10.261.3 de 2023 da MPM, deverão ser computadas três horas trabalhadas para os discentes do treinamento, em observância, o que preconiza o outro memorando circular número 10.003.3 de 2021. E o senhor me traz aqui também conforme a resolução 5.166 de 2022. Eu quero dizer para o senhor, comandante, memorando, não é lei, e memorando não pode obrigar policial militar a fazer curso de gestão financeira. Salário do servidor cabe a ele administrar, cabe a família dele administrar, não é o comando da polícia militar que tem o direito de obrigar, porque senão nós temos que rasgar a Constituição da República e pegar os maiores administrativistas desse país e falar, olha, vocês não estudaram nada, joga na lata de lixo, porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei. E aí, segundo o Celso Antônio Bandeira de Mello, nós não estamos falando de decreto, resolução, portaria, memorandos, ou quejandos, como ele se assim manifesta em sua obra de direito administrativo. Não sou eu, é um grande administrativista que falou isso. No próprio Estatuto dos Policiais Militares, comandante, lá no artigo 34, diz claramente, ninguém poderá impor dever ou prescrever sanção se não por lei. Então, a base que o senhor trouxe para obrigar policiais militares a fazer curso é ao arrepio da lei. É ilegal. E a resposta do senhor provocou essa audiência pública. Esta resposta provocou, porque o senhor disse que o policial militar, que a saúde financeira do policial militar reverbera em sua saúde mental. Ele pode, inclusive, atuar de forma até discrepante daquela preconizada pela instituição, como, de fato, lata vazia não deixa a cabeça do policial ir para a rua combater o crime. O senhor sabe tanto quanto eu, ou talvez eu saiba um pouco mais, porque eu estive no front mais tempo do que o senhor, porque é a condição que eu passei pela polícia militar o tempo na área operacional. A gente sabe que, numa troca de tiro, se sua cabeça está preocupada com a lata, é difícil. É difícil. para o praça que vai para a operacional trocar tiro ou prender o marginal com a lata vazia. Foi isso que aconteceu lá em 97. Então, o deputado Caporezzo lembrou, e eu quero que coloque aqui o documento do dia 6 de março, destinado ao vice-governador, esse documento assina os deputados Sargento Rodrigues, Delegada Sheila, Caporezzo, Júnior Amaral e deputado Pedro Ayara. São os deputados que assinaram o documento, é o outro documento, essa é a ata, essa é a ata que o governador deu calote. É esse documento. Nesta reunião, comandante, essa fatídica reunião, nós estávamos com o vice-governador e o deputado Caporezzo fez aquela introdução de forma mais incisiva, cobrando, inclusive, deixando claro para o governador, falando, olha, governador, o senhor está tratando mal o vice-governador, o governo trata mal exatamente parte daquele aspecto político que mais votou no senhor, porque não foi as outras áreas. O deputado Caporezzo deixou isso muito cristalino. Ele foi didático para o vice-governador, falou, olha, o senhor não acha que é o pessoal da educação que tem a maior parte lá dos servidores voltados para a esquerda. Desse jeito, quem votou no governo Zema foi o pessoal mais ligado às forças de segurança pública com o aspecto mais de direita. Então, como é que trata tão mal aqueles que tanto fez? E eu lembro perfeitamente qual resposta o senhor deu ao deputado e eu ia fazer a intervenção, o vice-governador pediu paciência. O senhor disse que o governo já estava investindo muito na polícia militar. E aqui eu corro agora com as falas do deputado Caporezzo, que ele já tinha liberado X milhões para o IPSM, que já tinha liberado X milhões para a compra de equipamentos da rede digital e foi citando uma série de questões do colégio Tiradentes, deputado Julio Amaral que contribuiu, e nós estávamos dizendo para o senhor que não era isso que a gente estava cobrando. Nós estávamos cobrando política salarial. E o senhor saiu em defesa do governo dizendo exatamente isso. então tem três deputados nessa mesa que estavam lá e participaram. E a gente ficou, eu fiquei extremamente decepcionado com a postura do senhor. Porque se o senhor não pudesse ser mais incisivo com o governo, e a gente, nós entendemos, nós que temos mandato, nós entendemos isso, porque o cargo é de confiança, mas que também o senhor não viesse em defesa do governo numa primeira reunião que a gente estava. E o senhor saiu em defesa do governo e não da política salarial da tropa. Isso nos deixou extremamente decepcionados com o senhor. Então, está aqui o deputado Júnior Amaral, está aqui o deputado Caporezo. Tem outros documentos, comandante, como a ata, volta a ata. Essa ata o senhor conhece, essa ata. Essa ata foi negociada com o governador, o coronel Santos estava presente, já o Caporezo não, o Júnior Amaral, eu. Nós ficamos de fevereiro de 2019 até novembro de 2019. O coronel Cirilo estava lá, tem outros aqui que estavam lá participando. O governo assumiu pagar três parcelas, deu calote em duas. Prometeu várias vezes e não cumpriu. Então, nós estamos diante de um governo extremamente difícil de lidar. Extremamente difícil de lidar. Tem outro documento que eu passo adiante. Mais um documento. outro, agora o governador do Estado. Isso, exatamente. Esse documento foi entregue por nós, deputados, deputado Júnior Amaral, para o governador no dia oito, aquele do vice-governador foi dia seis, no encontro da bancada do PL. Então, está aqui o documento assinado que nós entregamos lá aquele dia. Todos os deputados do PL. Mais uma vez nós cobrando do governador. E o que nós tivemos do governo? zero. A próxima planilha, por favor. Essa aí é a inflação do período 2015-2023. 66,83. Então, muita gente fica perguntando, deputado, de onde os senhores tiram esse número? Eu esclareço para quem está nos acompanhando. Esse número deduz aqui as parcelas, uma sobre a outra, de juros compostos, de 2020, de 13%, e de 2022, retroativo, a inflação 2021, de 10,06. Uma sobre a outra, nós vamos deduzir, e nós vamos ter 41,6. Essa é a inflação. Até porque, para os mais curiosos dessa matéria, lá em 2000, o salário mínimo era 200 reais, e nós chegamos ao piso de mil reais para um soldado. Portanto, o soldado e um investigador de polícia, à época detetive, um agente penitenciário, ganhava cinco salários mínimos. Se você for fazer a conta hoje, cinco salários mínimos dá 7.060. Exatamente algo em torno de 40%. É por isso, para quem fica questionando ou perguntando de onde vêm esses números, os números são esses. Então, se nós cobramos do governo 41,6, é porque nós temos um lastro aí de acompanhamento dessas questões. Então, feitos essas considerações, eu passo a palavra ao comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Rodrigo Piasse, do Nascimento, para que ele possa trazer as suas informações e os seus esclarecimentos. Pela ordem, senhor presidente. Eu só vou pedir ao colega deputado o seguinte, eu fiz a orientação como é que funciona o trabalho da comissão. Primeiro, os autores de requerimentos e passo para o convidado. Então, é só para a V. Exª saber disso. Passa a palavra para a V. Exª, se a V. Exª tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu não esperaria outra postura do senhor, que é bem democrático na condução dos trabalhos dessa comissão, é um regimentalista. e nós sabemos que, na casa, eventualmente, quando, principalmente nós, da segurança pública, que estamos envolvidos nesse tema, e, embora o regimento esclareça que só os deputados que foram signatários do requerimento é que fariam as considerações iniciais, mas, eu sei que V. Exª entende que, naturalmente, nós não poderíamos ficar de fora de fazer uma manifestação inicial aqui quando o tema é tão relevante. Então, agradeço a V. Exª a compreensão. E vou ser breve. O comandante-geral da Polícia Militar tem uma missão muito difícil. Dificílima. E não é só a dele, não. É a minha. O sargento Rodrigues, do Caporezo. E olha que nós não estamos subordinados a ninguém, não, viu? Nós temos uma autonomia e uma independência aqui nessa Assembleia que nos permite falar, votar e agir conforme as nossas convicções. E assim nós fizemos aqui em tantas oportunidades desde 2019 que eu estou aqui com o sargento Rodrigues e agora o Caporezo juntou-se a nós. Nós não conseguimos. O governo envia propostas de reajuste para a educação, como aconteceu a última vez. Nós fazemos a emenda, nós votamos, mas nós não conseguimos aprovar. E olha, nós somos deputados. É a nossa função aqui aprovar leis que melhoram a condição de vida dos servidores e, naturalmente, aqueles da segurança pública e os militares, que nos são muito caros. agora eu imagino alguém que está sob a caneta de um nomeador, que é a situação do comandante-geral da Polícia Militar. Me fala, ele pode enfrentar aquele que o nomeia? Naturalmente que não. Porque quando ele aceitou participar do governo, ele sabia que algumas condições pré-estabelecidas deveriam ser observadas. Agora, é natural que em algum momento alguma fala dele, alguma postura, possa ter interpretação diversa daquela que a gente está querendo. Ou que talvez ele pudesse falar de forma diferente. Mas não é por isso que ele é o culpado pelo fato de nós estarmos defasados em 41% nos nossos salários. Talvez se ele fizesse acordos aqui, igual no passado foram feitos, que comandante-geral subiu o Nicarro de som aí, para fazer propaganda, para dizer que estava junto. E não foi demitido no outro dia, mas também não teve recomposição. Então, aí eu deduzo, teve um acordo com o governo, e foi no governo do PT. Muito bonito. Eu sei que o comandante-geral nosso aqui, jamais ele seria contra qualquer ação que visasse a nossa recomposição salarial. mas sei também que não é ele que prepara os projetos de lei para enviar para essa casa. Sei também que nem sempre ele é chamado ou consultado sobre determinados temas que dizem respeito a nós. é por isso que eu respeito muito quem está em uma função como a do comandante-geral, como a do chefe da polícia civil, como a do chefe da polícia penal, como o comandante do bombeiro, porque eu sei o tanto que é penoso e o tanto que é difícil. Ele tem que tomar medidas que muitas vezes não serão compreendidas. mas uma coisa eu tenho certeza absoluta desse comandante que está aqui. Se dependesse da caneta dele, chegaria nessa casa aqui um projeto de recomposição salarial com os 41% da nossa defasagem. Mas não depende. Cabe a ele é fazer essa interlocução. Ele é o comandante da polícia. Ele não faz a política salarial do Estado, não faz a política salarial dos servidores públicos e nem dos militares, mas pode ajudar muito. E aí sim, aí eu me junto a todo mundo para cobrar dele. Mais empenho. Porque qualquer empenho que o senhor fizer, comandante, ainda vai estar pouco, viu? Isso o senhor pode ter certeza. Nós vamos cobrar mais. Então, saiba o senhor que o senhor tem o meu apoio institucional, mas o governo realmente nos deve. Nos deve uma recomposição. E nós aqui na casa, junto com o sargento Rodrigues, com o Caporezzo, o que o deputado pode fazer? Nós podemos fazer. Ele está fazendo a audiência pública, está chamando para explicar. Projeto de lei que aparece, são emendados, nós votamos, mas nem sempre conseguimos. Nós precisamos de uma maioria para aprovar aqui. E não temos, nunca tivemos. Então, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade de me manifestar inicialmente e agradeço o senhor por ter falado aqui. Obrigado. A presidência agradece essas contribuições valiosas do deputado coronel Sando, mas deixa claro que nenhum parlamentar aqui cobrou que o comandante fosse a pessoa que tem a caneta na mão para mandar o projeto ou para conceder a recomposição. E você pode ficar tranquilo que não será cobrado disso. O que está sendo cobrado é objeto do requerimento. Quais são as ações concretas e efetivas que o comandante geral da Polícia Militar tem feito junto ao governador para tratar do tema. Esse é o objeto e esse que nós vamos agora passar a palavra para o comandante, mas antes, porém, registo e agradeço a presença do líder do bloco do governo, meu colega deputado Cássio Soares, seja muito bem-vindo. Comandante, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, eu cumprimento vossa excelência e os demais deputados aqui presentes em seu nome. Agradeço que a palavra tenha sido transmitida a mim, porque acredito muito que, se eu fui convocado para essa Assembleia, não foi para ouvi-los. O senhor que me chamou aqui... Não, não, não. Espera aí, comandante. O senhor me chamou aqui para que eu seja ouvido. Não, mas não é o senhor que dita as regras aqui. Não, deputado. Não, não, não. Quem dirige os trabalhos sou eu. Não é o senhor que dita as regras aqui. Não é o senhor e nenhum convidado ou convocado, nenhum secretário de Estado. Quem dita as regras aqui, talvez eu vou ter que fazer a leitura do regimento interno novamente lá no artigo 120. Por o senhor. Por favor. Quem ri... O senhor me aguarda, então. Ao presidente, comissão compete. Primeiro, submeter à comissão as normas complementares de seu funcionamento fixado, dia e hora de reuniões. Dois, dirigir as reuniões nela, mantendo a ordem e a solenidade. Três, determinar que seja ali da ata, reunião anterior ou dispensar a sua leitura e considerar a aprovada. Ressalvadas as retificações assinando. Dar conhecimento à comissão à matéria recebida. Designar relatores. Conceder a palavra ao deputado que solicitar. Sétimo, interromper o orador que estiver falando sobre matéria vencida ou que desviar da matéria de debate. Proceder à votação e proclamar o resultado. resolver questões de ordem. Ou seja, o senhor foi chamado aqui para ser ouvido, mas o requerimento determina que a palavra pode ser dada pelo presidente da comissão aos deputados que solicitam, como foi o deputado coronel Sando, que não era autor do requerimento. Mas esse presidente, autor do requerimento do deputado Caporezzo, foram dadas as palavras conforme previsto no regimento interno. Não será o senhor que vai ditar as regras na comissão, porque as regras estão previstas em lei e é o regimento interno. E assim nós seguiremos com o regimento. O senhor tem a palavra. Eu solicito a vossa excelência que seja dado o tempo necessário para que eu manifestasse. O senhor terá. O senhor pode ficar tranquilo. Quero começar aqui, senhor presidente, dizendo que eu não me sinto confortável em estar nessa reunião, porque estou na situação de convocado. Por isso que eu fiz menção ao regimento interno da Assembleia, dizendo que, pelo meu entendimento, na condição de convocado e não convidado, essa é uma audiência pública, não uma audiência de convocados, eu acho, no meu entendimento, que a sessão deveria ter sido aberta com a metade, mais um de seus membros. Mas é o senhor que entende do... Bom, eu quero dizer algumas coisas ao senhor e quero responder também ao deputado Caporezzo. Eu lamento muito a condição de estar aqui como comandante-geral da PM, porque acredito que uma audiência como essa só atrapalha a discussão dos assuntos de interesse dos militares estaduais. Senhor deputado, ao tentar enfraquecer o comandante-geral da PM, o senhor enfraquece a instituição que eu pertenço. Quero dizer a todos que só atendo a convocação porque encorro em pena administrativa. Na última reunião, eu fui convidado e quero deixar claro a todos os deputados, principalmente ao senhor, deputado João Magalhães, que, a qualquer momento que o comandante-geral da polícia militar for convidado para participar de uma discussão legítima sobre segurança pública, pode ter a certeza absoluta que ele estará presente. E, nisso, eu invoco aqui o artigo 102 do Regimento Interno. Eu gostaria muito da compreensão de todos os presentes. São matérias de competência das comissões permanentes, principalmente da Comissão de Segurança Pública. A política de segurança pública, a política de combate ao crime organizado, a política carcerária, a política de recuperação e de reintegração social de egressos e a defesa civil. Nesses mais de 14 meses de comando, eu ainda não fui convidado, muito menos convocado, para tratar sobre políticas de segurança pública. Bom, já estive presente aqui, em uma assembleia fiscaliza, em que tentei, no tempo que foi me dado, prestar todas as informações possíveis sobre a gestão da polícia militar. E sempre obedecendo, senhores deputados, o que é previsto como competência de fiscalização da Assembleia Legislativa. Tenho em mãos aqui o documento, mas eu não vou consumir o meu tempo falando disso. acho muito importante, senhor deputado, dizer também que lidar aqui em uma comissão é bem mais fácil para os deputados, em razão da imunidade parlamentar, em razão das condições, principalmente, que nós, convidados ou convocados, vimos para cá. certamente, nós temos que prestar toda a atenção na educação, na liturgia desse tipo de reunião para não ferirmos o regimento interno dessa casa. Como qualquer oficial comandante da polícia militar não é treinado para enganar a tropa, não é treinado para passar informações que levem a especulações ou que estimulem a expectativa de forma desorganizada de suas tropas, eu peço que todos aqui presentes tenham uma atenção devida com o que eu vou dizer agora. De forma alguma, eu quero estimular nenhum atrito com a Assembleia, muito pelo contrário. Nós estamos, mais uma vez, diante de um momento que as relações com o governo do Estado, as relações com as instituições e a relação com os parlamentares é extremamente importante para que a gente obtenha os resultados que nós pretendemos. Deputado, quero dizer ao senhor presidente, ao deputado Capurezo, que, de forma alguma, eu vou ficar constrangido com as perguntas ou com as colocações que as pessoas me fazem, porque eu tenho certeza absoluta, absoluta, de todo o esforço que eu e o comando da polícia militar, bem como os comandos anteriores fizeram e estamos fazendo para manter esses interesses da torpa, principalmente em relação à política salarial. Agradeço ao deputado coronel Sandro, que foi coronel da ativa da polícia e, ao meu ver aqui, quem, de fato, tem ideia de como funciona o comando de uma instituição, como o coronel Rosange, o coronel Cirilos também o tem, do tanto que um comandante-geral briga para defender os interesses da tropa. Nessa oportunidade, eu falo contra o da tropa da polícia militar. Achar que qualquer comandante de qualquer tempo não tenha interesse em aumentar o salário da tropa, em aumentar os direitos da tropa, em melhorar as condições de promoção e convivência da instituição, estão completamente enganados. Qual o motivo que teríamos para fazer isso? Absolutamente. Qual o motivo que teríamos para fazer isso? Eu já toco num ponto que foi citado aqui nessa audiência, que é a respeito do sistema de promoção e eu gostaria de ter o tempo adequado para responder ao deputado Caporezzo. Quando nós olhamos para o modelo de promoção, nós podemos perceber duas perspectivas. A primeira delas é de quem vai ser promovido. E todos nós, por sermos militares de carreira, queremos ser promovidos. Mas existe uma perspectiva institucional que é a manutenção da estrutura hierarquizada da lei de organização básica de uma polícia. Nós somos uma instituição hierarquizada que precisa estar atento aos cargos e postos para que ela funcione. A nossa administração, o senhor deputado Caporezzo, ela é vertical, diferente de qualquer outro setor ou categoria de servidores públicos aqui do Estado. Nós somos verticalizados. Senhor deputado Rodrigues, eu completei esse ano 31 anos dedicados à polícia militar, dos quais dois terços eu trabalhei em atividades operacionais, muito operacionais, diga-se de passagem. Talvez o meu último quinquênio foi dedicado à administração da polícia militar. e um pouco mais. Nasci filho de cabo e, quando eu formei, meu pai estava se transferindo para a reserva como subtenente da polícia militar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vivi, sim, de forma indireta, os constrangimentos que uma política salarial do passado provocava uma família militar. Então, o senhor não acha que eu não tenho consciência disso. Eu vou... Eu gostaria de gastar um pouco menos de tempo aqui com algumas respostas que, por oportunidade, eu gostaria de dar ao deputado Caporezzo, porque eu acho importante e depois eu volto à pergunta do senhor. Primeiro, senhor deputado, o senhor fez um vídeo me envolvendo com algumas informações. Bom, nós participamos, de fato, daquela reunião com o governador e a reunião transcorria até muito bem, sendo conduzida principalmente pelo deputado Rodrigues, que tem larga experiência em conversa com autoridades. De fato, eu interferi quando o senhor começou a gritar com as autoridades que estavam presentes naquela mesa. Eu não fui contra nenhuma política apresentada, nenhum discurso apresentado quanto a nossa tropa, muito pelo contrário. Nós estávamos reunidos ali para acharmos soluções para os problemas que afligiam e ainda afligem os militares estaduais. Mas, obviamente, eu não podia deixar de manifestar diante de um único membro que, talvez por falta de experiência, perdeu a compostura. O que eu pedi para o senhor foi que respeitassem as pessoas que estavam naquela mesa. Essa é a minha visão sobre aquele processo. depois, depois, deputado, recentemente, um vídeo também, o senhor apresenta um processo de promoção utilizado em Goiás. Eu não sei se o senhor estudou antes o que aconteceu em Goiás ou se o senhor teve uma intenção deliberada de comparar de forma inadequada o que está acontecendo em Goiás com o que está acontecendo em Minas Gerais. empresários policiais militares da PM de Minas. A diminuição do intertício na polícia de Goiás como está aberta é para uma turma de terceiros soldados, soldados de terceira classe. Ela não envolve toda a tropa. Ela é a solução para uma única turma limitada a um número de policiais militares. Eu não sei qual foi a intenção do senhor, mas eu estou dizendo aqui que não foi apropriada. Isso o comando da instituição militar não faz. Também, de uma outra forma que eu achei muito inconveniente, deputado, e eu não sei por que o senhor foi por essa linha, o senhor acabou citando a minha ligação com a maçonaria. Eu lamento muito porque sempre fui muito discreto em pertencer a essa ordem. Certo? E se não fosse o vídeo do senhor, eu continuaria discreto. Eu só quero dizer que o STF já julgou sobre isso e eu tive o cuidado de verificar se não havia nenhum impedimento em relação ao princípio da dedicação exclusiva. Comandante. Por favor. Eu pedi que o senhor me ouvisse. Eu vou ouvir. Só que, quando o senhor fala de promoção, o senhor ainda está dentro do tema. Tudo bem. Promoção repercute no salário. Então, eu até já deixei claro aqui para o Caporeza. Mas, quando o senhor fala desse outro tema, foge ao objeto do requerimento, que são os questionamentos que o senhor recebeu aqui. Então, por gentileza, estou pedindo ao senhor para que eu não precise interromper o senhor. Peço ao senhor que fique dentro do tema aquele objeto do requerimento. Por favor. Recebi, deputado. A minha única extensão é dizer que, acredito muito que a convocação de comandantes gerais nesse momento aqui na Assembleia visam o enfraquecimento dessa autoridade perante a sua tropa. E, todas as vezes que um comandante geral é enfraquecido, o ambiente de indisciplina é montado para eventos futuros. Então, tudo aquilo que agride o comandante geral eu entendo que faz parte da política de salários, mas eu vou, eu tenho mais coisa para dizer. Gostaria, nesse momento, não venha ao caso, mas eu peço um minuto para dizer que o coronel Zancanella, oficial com uma carreira brilhante, foi envolvido em uma questão vinculada ao deputado Caporezzo. Eu peço a toda a tropa da Polícia Militar que não envolva o nome do coronel Zancanella porque ele não teve participação no evento que aconteceu no ano passado. Peço esse respeito a esse oficial. Comandante, o coronel Zancanella não é objeto dessa audiência. Por favor, deputado. Quando o senhor traz assuntos que não é objeto do requerimento, eu vou ter que abrir a palavra para o deputado para contestar a fala do senhor, até por questão de justiça e até porque ele é parlamentar e tem o que o parlamentar tem de mais sagrado na sua função, é parlar, é falar, é tribuna livre. Então, por favor, fique dentro do tema de quais são as ações efetivas, concretas, que o senhor tem feito em relação à recomposição da periflacionária. Eu não convidei outro coronel da Polícia Militar, comandante, porque, na instituição, hoje o senhor ocupando, e o senhor foi DRH, o senhor sabe, o único autorizado a falar sobre política salarial junto ao governador é o comandante. Repito, então, por isso que foi o senhor que nós convidamos. Peço o senhor novamente para evitar que eu interrompa que o senhor fique dentro do tema objeto do requerimento. Obrigado. Entendo que a discussão da política salarial, deputado, como foi colocada aqui, ela perpassa também sobre a alíquota de saúde. E eu acho que esse tema pode até ser debatido aqui. Faço uma última consideração ao deputado Caporezzo. Em uma das reuniões que eu estive aqui, de fato, eu me atrapalhei em citar o número da Lei 3954. E o senhor me satirizou publicamente. Eu gostaria de dizer, deputado, que eu participei da equipe que ajudou a escrever a parte que ajudava os militares estaduais de Minas Gerais na 13954. Depois que ela foi promulgada pelo governo federal, eu participei e escrevi pessoalmente várias das ações que contribuíam para a manutenção dos direitos dos militares estaduais aqui em Minas Gerais. Inclusive, escrevi pessoalmente projetos de leis que foram apresentados dentro dessa Assembleia. Então, gostaria que o senhor não me referisse a um erro de pronunciamento no número da lei dizendo que eu nem conheço a lei. Duvido que alguém nessa mesa conheça a 3954 mais do que eu. E, para terminar, eu gostaria de dizer que, e não me entenda como ofensa, é só um posicionamento sobre como eu considero a participação dos senhores deputados dentro de um processo muito importante e construtivo da proteção dos militares estaduais, é que em oito anos de carreira, senhor deputado, o senhor teve menos de dez notas militórias. Dois anos como vereador, um ano como deputado. Comandante, acho que o senhor não vem discutir comigo. Comandante, não, 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 não. Comandante, o senhor está fugindo, eu tenho sido respeitoso e educado com o senhor, talvez faltou o senhor passar lá pela assessoria de governo para conversar com a assessoria de governo, o senhor não pode de forma reiterada fugir do tema. O deputado ele terá a fala dele e aqui também não é o palco que o senhor vai tentar atacar, denegrir ou tentar denegrir a pessoa do deputado ficar por isso, que é um deputado competente, aguerrido, honrado e acima de tudo defende aqueles que o trouxeram aqui de forma legítima. Mandato, comandante, é algo que talvez o senhor ainda não conheça. Passar pelo crivo das urnas é muito mais difícil que o senhor imagina. E ele passou como vereador e como deputado. então agora quem vai falar para o senhor respeitar a pessoa do parlamentar nessa mesa sou eu. Eu sei que eu disputei dez eleições, oito, aliás, nove eleições. Uma de vereador, uma de prefeito e sete de deputados. Eu sei o quanto é difícil. Eu sei o quanto, comandante, o meu vitiliga aumentou por raiva, estresse e decepções com governos e comandantes que se posicionaram inclusive contra comandantes, já que o senhor falou aí, a chefe da Polícia Civil foi convocada aqui para tratar de questão de assédio moral. Veio, ficou com raiva, ficou brava, foi convocada. E ela será convocada quantas vezes já está necessário. O secretário de Planejamento de Gestão, a secretária, a secretária de Fazenda, já foram convocadas aqui várias vezes e serão convocadas quantas vezes são necessárias. Pelo menos nessa comissão. Essa comissão convoca. As outras não. As outras vão lá e fazem um meio termo, mas essa não. O senhor pode pegar o histórico aí. Então, não se sinta diminuído pela convocação, até porque o senhor não veio no convite. E o Instituto da Convocação só foi usado porque o senhor não veio primeiro no convite. E foi muito bom o senhor falar que vai se convidar. porque daqui a pouco, para evitar uma nova convocação, nós faremos nova audiência pública para tratar do IPSM, onde o diretor-geral está convocado. Porque lá o governo roubou descaradamente de todos nós, e aí o senhor, como contribuinte, eu, o coronel Sandro, o Júnior Amaral e o Caporezzo, roubou, inclusive, as nossas contribuições de R$ 7 bilhões. Eu estou falando aqui especificamente aqui agora porque são aqui, tanto os quatro deputados, são deputados oriundos da própria instituição. Então, eu vou pedir ao senhor novamente, o senhor se atém ao objeto, ao requerimento, até porque o deputado vai ter a palavra. E aí, não vai ficar bom ele ter que rebater a fala do senhor. Então, eu estou pedindo ao senhor, o senhor, volta a palavra para o senhor, o senhor fica à vontade e responda o questionamento efetivamente que lhe foi feito, que até agora o senhor não adentrou de fato no tema específico. Por favor. Muito obrigado. Deputado, o senhor sabe muito bem que a competência para tratar de concessão de salários não é do comandante-geral, não é nem mesmo de qualquer outro dirigente de órgãos. Isso cabe ao governo do Estado por meio da Secretaria de Planejamento. E, para isso, a secretária de Planejamento já foi convocada aqui algumas vezes, inclusive, ela teve a oportunidade, juntamente com o secretário de governo, de apresentar diversas motivações em uma live da Polícia Militar para que a tropa da Polícia Militar ficasse consciente dos posicionamentos por parte do governo. Então, em razão disso, eu não vou tratar de números aqui, o deputado João Magalhães ele já fez isso em recente exposição aqui na Assembleia e já mostrou quais são as intenções do governo e por que os índices são definidos em números. Mas, eu queria deixar claro, senhores deputados, que, por inúmeras vezes, eu estive reunido com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Fazenda, principalmente com a Secretaria de Governo, tratando com a Secretaria de Comunicação e, principalmente, com o nosso vice-governador e governador Zena, que tiveram a oportunidade de conhecer, através das minhas mãos, uma série de propostas, não só a de política remuneratória, mas a de revisão de alguns direitos importantes e, principalmente, do posicionamento da Polícia e do Comando da Polícia Militar para uma adequação, ainda que se falta, a 3954. o senhor pode ter certeza absoluta que todos, todos os argumentos, todos os estudos, todas as posições, principalmente aquelas que comparam os salários dos militares mineiros com os salários das outras forças policiais militares, foram levadas ao conhecimento do senhor governador e da sua equipe. Como eu disse antes, não há motivo algum a não ser criados por especulações para que a gente entenda que o comando de uma instituição não está atenta e preocupada com a política remuneratória da sua tropa. De vez em quando aparecem, inclusive, críticas falando que nós, coronéis, não estamos preocupados com o aumento salarial. Absolutamente. Eu não sei de onde isso tem procedência. Quem não quer ter um aumento salarial. O que o comando da instituição faz e faz com muita honra, muita lealdade à sua tropa, principalmente para não espalhar informações que vão mexer com as expectativas, que vão induzir os nossos policiais ao cometimento de algum erro ou cometimento de alguma ação que não seja adequada para militares estaduais, é ficar participando de redes sociais, ficar fazendo anúncios desvairados ou ficar marcando datas que não é da nossa posição fazer isso. eu levo ao conhecimento de toda a nossa tropa perante o líder de governo aqui na Câmara e, obviamente, ao governo do Estado, que uma atenção extremamente grande é dada à política remuneratória da Polícia Militar. E, deputado, eu faço isso com muito confiança. Felizmente, a minha trajetória me permitiu comandar a folha de pagamento da Polícia Militar por mais de três anos. Talvez não tenha um oficial do alto comando que conheça mais as questões de desvalorização salarial, que conheça mais as questões que envolvem pagamento de tropa em relação à dida ou dificuldade financeira do governo. Eu tenho que lembrar que eu convivi com atraso de pagamento, lidei com o governo para evitar o atraso de pagamento e, quando o governo fala que não tem caixa, não tem saldo líquido para honrar os compromissos com o pagamento pessoal, eu me preocupo e entendo sobre isso. Então, são discussões técnicas que eu compreendo muito bem. Agora, eu não tenho que prestar contas a respeito dos planejamentos que eu entrego na mão do governador. Certo? Eu tenho que prestar contas a respeito da gestão, da fiscalização, do orçamento, do patrimônio e, principalmente, do emprego operacional da polícia militar. E isso eu faço com toda a disposição. As reuniões com o governo de Estado são periódicas, elas acontecem praticamente de 15 em 15 dias e, nesses momentos, nós temos a oportunidade de conhecer a dinâmica de orçamento, a dinâmica orçamentária e financeira do Estado e nós temos a oportunidade de tratar as necessidades de cada instituição. Nós não estamos efetivamente satisfeitos com a alíquota de saúde. E eu vou dizer o porquê. O sistema de proteção social dos militares, senhores deputados, e todos que estão me ouvindo, ou o IPSM, como a gente conhece, ele não foi destruído ou desconstituído, deputado Caporezzo, por uma ação do governo estadual. O modelo que nós temos em Minas Gerais, ele foi praticamente desfeito com a reforma da Previdência dos Militares, com a Lei 13.954. A Previdência e a inatividade ficaram em uma posição muito segura, mas o financiamento do nosso sistema de saúde, ele começou do zero. E, sem nenhuma sombra, sem nenhuma preocupação de cometer alguma injustiça, eu digo que, desde abril de 2020, aliás, desde janeiro de 2020, o IPSM, o Comando da Polícia Militar, o Comando do Bombeiro Militar, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Planejamento e Gestão, a Advocacia Geral do Estado têm analisado, discutido com muita intensidade a forma de financiar o custeio da saúde dos militares estaduais aqui de Minas Gerais. E a gente precisa obedecer um entendimento cronológico. Quando a 3954 foi promulgada, nós não sabíamos como interpretá-la. E essa interpretação, ela levou vários anos. O que nós assumimos, senhor deputado Rodrigues, com o governo do Estado e eu, de uma forma parcimoniosa, é que, enquanto não tivéssemos um ajuste remuneratório, uma revisão geral anual adequada que casasse alguma possibilidade do custeio da saúde, esse projeto de lei do IPSM, ele não seria enviado à Assembleia, deputado Júnior Marão. Sabe por quê? Porque faz, sim, parte de uma política remuneratória. Nós falamos com o governo do Estado e ele cumpriu muito bem que, se não temos aumento, não faz sentido o desconto. Entretanto, no final do ano passado, é bom deixar isso muito claro, o governo do Estado foi surpreendido por uma decisão administrativa que o compelia a enviar para a Assembleia Legislativa o projeto de lei do sistema de proteção social, prevendo a posição da alíquota de previdência e inatividade, prevendo o modelo de custeio de saúde. É só por esse motivo, senhor deputado, que o projeto chegou agora, porque foi dado um prazo para o governo do Estado enviar esse projeto. Até esse momento em que nós definimos como seria essa política de revisão salarial e essa política de desconto para custeio do sistema de saúde, nós chegamos a um bom acordo de que não haveria desconto desassociado de aumento. Mas, fomos surpreendidos de fato por uma decisão administrativa. Mas é bom, senhor deputado Rodrigues, que esse projeto, depois de quatro anos de discussão, em que ele esteve nas mãos das equipes de governo, na mão do coronel comandante-geral do bombeiro e do comandante-geral da polícia militar, dois em questão, agora nós temos a oportunidade de fato tratá-lo aqui na Assembleia. Porque eu acredito muito nesse equilíbrio de força, senhor deputado, de poder que é feito entre as necessidades e as vontades do executivo e o que é tratado aqui na Assembleia. Estava mais do que na hora, de termos essa discussão pública, chegarmos a um bom termo, senhor deputado Rodrigues, sobre como curtear a saúde dos militares. Eu acredito muito, senhor coronel Sandro, que, em breve, nós também teremos um posicionamento do governo a respeito da revisão geral anual. eu gostaria muito, senhor deputado Rodrigues, de fazer algumas considerações. Indubitavelmente, eu não nego a importância que a figura do senhor como parlamentar representante da nossa classe teve ao longo da história. e até atribuo ao senhor uma série de conquistas que cabem mesmo a um deputado ativo. Mas eu gostaria de fazer uma consideração. Tropas militares em qualquer lugar do mundo são regidas pela coesão, pela hierarquia e pela disciplina. A Polícia Militar de Minas Gerais, o coronel Sandro, os coronéis da reserva aqui presentes, todos que nos conhecem, nós já passamos, comandante, por diversas situações de dificuldade salarial, diversas dificuldades orçamentárias, logísticas. A Polícia Militar de Minas Gerais, maior instituição policial militar do Brasil por vários motivos, nunca se rendeu a isso. Nunca se rendeu. Por quê? Porque militares não caem enquanto a disciplina e a hierarquia e a coesão entre as classes estiveram mantidas em qualquer lugar do mundo. certo? Em época de paz, em época de guerra. Defender a política salarial dos militares estaduais é louvável. Degradar a coesão, degradar a disciplina e degradar a hierarquia, não. Certo? Isso é inviolável. Isso não tem retorno. Nós temos exemplos de polícias militares brasileiras que se aventuraram em processos de degradação da hierarquia e da disciplina. Em processos de divergência, em aumento da divergência entre corpos de oficiais e corpos de praças. Isso não fica bem. Como militar de carreira, com 31 anos de polícia, talvez eu seja um militar da ativa na Polícia Militar, com maior tempo de serviço, eu peço aos deputados da Assembleia Legislativa que aceitem todos os argumentos de uma boa política salarial para os militares estaduais. Por causa da nossa natureza, senhor deputado, nós não somos funcionários públicos, nós somos militares estaduais, nós somos, de fato, diferentes, a nossa missão é diferente, mas que, de forma alguma, haja comprometimento da hierarquia e da disciplina. Senhor deputado, de forma alguma, tropas militares podem ser levadas ao estado de greve. Isso não existe na composição, na formação de tropas militares. Nós não temos esse direito. Isso corrompe a natureza das nossas instituições. Nada pode movimentar isso. Quando nós levamos militares e estaduais a movimentos sem-ivindicatórios que degradam o respeito à hierarquia, nós destruímos a essência da polícia militar. Eu trouxe um dado aqui, senhores deputados, que eu gostaria de mostrá-lo, porque eu acho importante. na história da nossa polícia, a mais antiga do Brasil, completa o ano que vem, 250 anos, nós já passamos muitas dificuldades. Superamos a maioria delas e vamos continuar superando. Talvez no tempo que a gente não quer, mas nós vamos continuar superando. Mas, dentro da nossa história, consta o evento de 1997. Eu não vou discutir como chegamos a ele. Eu vou discutir a mácula que ele representa na história da polícia militar. E vou pegar como exemplo o que aconteceu recentemente na invasão do palácio. Senhores deputados, o batalhão de guardas é uma unidade honrada que protege o governador e protege os palácios de governadores. E ele foi ultrajado quando a nossa própria tropa invadiu um dos lugares que nós protegimos. Mas aonde eu quero chegar? 21 IPMs foram instaurados, senhores. 91 PMs envolvidos. 79 PMs indiciados. Nenhum deles tinha imunidade parlamentar. Certo? Aquele evento acabou para alguns. Continua para muitos outros. Certo? E ainda continua regendo o estado de comando das polícias e bombeiros militares estaduais. Então... Comandante, para concluir, por favor. Eu peço o seguinte, que, deputado Rodrigues, respeito muito o posicionamento que o senhor tem como deputado, um dos deputados mais antigos dessa casa, mas eu faço um apelo. como presidente da Comissão de Segurança Pública, por favor, não incite paralisações de tropa. Certo? Como a que aconteceu nas vésperas do maior evento de Minas Gerais, que é o Carnaval. Se a tropa tivesse aderido àquele posicionamento, àquela incitação a uma paralisação, nós teríamos uma série de problemas de segurança pública. A vida e o patrimônio dos mineiros seriam atacados. A imagem do Estado de Minas Gerais perante os turistas que estavam naquele evento seriam atacados. Eu acredito que, com a experiência que o senhor tem, e, obviamente, a experiência de mais 77 deputados e toda a devorção técnica que o governador e sua equipe têm, a gente vai encontrar solução para esse problema de reposição salarial sem levar à paralisação do serviço de segurança pública. O que nós, militares estaduais de Minas Gerais, não queremos, em hipótese alguma, é que uma polícia militar considerada patrimônio do povo mineiro seja rechaçada, seja odiada pela população mineira, por não conseguir tratar os seus interesses sem invocar para a segurança dos mineiros. Estado de greve é a última, é a última das consequências e nós não devemos começar por elas. Eu encerro minhas palavras pedindo à tropa da Polícia Militar de Minas Gerais que prestem muito atenção no encadeamento dos acontecimentos, que confiem no comando da sua instituição. somos militares de carreira, vamos continuar vivendo da Polícia Militar, não sei até quando eu sou comandante-geral, mas sei que eu deixo de ser policial militar quando eu morrer. A minha esposa é da Polícia Militar e o meu pai da Polícia Militar. Não há motivo algum para entender que nós vamos trocar 30 anos de polícia por circunstâncias. Confiem e não se envolvam em movimentos que destroem a história da nossa instituição. Senhor deputado, eu confio que a Assembleia Legislativa vai encabeçar um bom andamento e os trâmites dos dois procedimentos, dos dois PELs. Falo mais uma vez. A qualquer momento que o senhor me convocar para tratar a respeito das competências da Comissão de Segurança Pública, principalmente em relação à política de segurança, eu venho no convite. Mas, se eu continuar percebendo, estou falando com muita honestidade, que o senhor está tentando desmoralizar o comandante-geral da Polícia Militar em uma audiência pública, pelo tanto que eu respeito o papel dessas audiências e, principalmente, da Assembleia Pública, o senhor não perde tempo em me convidar, não. Já me convoque. É o que eu tinha. Se é necessário, o comandante, o senhor será convocado. Eu peço, antes de passar a palavra ao deputado Júnior Amaral e, em seguida, a Caporezo, peço a assessoria que coloque o outro documento, exiba o outro documento para contextualização da minha fala. Não, este não. Nota do comando. Quem é que está operando nisso? Ah, ué, me ajuda, ué. Obrigado. Tem mais café? Com açúcar, tá? Cadê o documento? Cadê, Bruno? Hã? Não colocaram? Toma aqui o documento. Tira uma copa e coloca. Eu vou fazer a sua observação e passo a palavra, porque é importante a sua observação. Tá? Eu vou fazer a sua observação. Depois vocês perguntam por que eu fico bravo com a ciência. E aí eles perguntam. Ah, deputado, porque eu parava tudo. Tinha uma garanta lá? Pronto? Bom, enquanto providencie o documento, até porque o documento é do próprio comando-geral e a gente precisa exibí-lo, vou passar a palavra ao lúcio colega deputado federal, Júnior Maral. Vossa Excelência tem a palavra. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia, presidente desta comissão, sargento Rodrigues. Muito obrigado por toda a sua luta histórica em defesa dos direitos dos profissionais de segurança pública do Estado. sou uma figura muito respeitada e aguenta o tranco, aguenta as cobranças, como se responsável fosse, muitas vezes, pelo que está acontecendo. Mas ficam aqui as minhas considerações positivas e meus agradecimentos também quando eu ainda era soldado da Polícia Militar, cabo da PM ativa e desloquei até de Araújos, onde eu trabalhava no destacamento, em 2010, 2011, 2012, 2013, quando, por ocasião daquelas manifestações, não ainda o governo Anastasia, e foi encabeçado por vossa senhoria um processo de negociação que concedeu mais de 100, se não me engano, 101% de reajuste. E eu voltei para Araújos à época, era meu dia de folga, exercendo o meu direito de cidadão de estar presente, conforme manda a Constituição, desarmado, em trágeis civis, sem baderna. Voltei para Araújos com uma satisfação muito grande com o resultado daquele processo. E vimos ali uma mobilização em massa e o resultado que agradou a todos. Não porque foram concedidos ali privilégios, não porque tivemos salário especial em relação ao Brasil, salvo engano, ali naquela época, fomos para quarto ou quinto lugar no Brasil, para uma polícia que se apresenta e é, de fato, a melhor do Brasil, é o mínimo que a gente deveria estar hoje. Eu lembro que, ao retornar para o destacamento, o meu comandante falou assim, você vai tomar cadeia. Eu falei, comandante, mas eu não fiz nada, eu só estive lá presente. Então, sargento Rodrigues, meu muito obrigado por ter me permitido fazer parte daquilo e, de maneira legítima, ter conseguido participar daquele resultado também. cumprimentar os demais deputados presentes, cumprimentar o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Piasse, o qual, repetindo o que o Caporese disse também, não tenho problema algum, pessoalmente falando, fui comandado por este comandante lá na oitava companhia, salvo engano, em 2014 e 2015, quando ainda o capitão Piasse era comandante da companhia e nem como policial militar da ativa lá naquela ocasião e nem, enquanto parlamentar, tive nenhum problema de ordem pessoal ou nenhuma desavença. E, claro, agora no ambiente político, é natural que a gente tenha discordâncias e, em alguns momentos, sim, insatisfação com algumas posturas, algumas condutas, alguns direcionamentos, como, infelizmente, hoje, o senhor trazer uma questão do Caporese do tempo de ativo. Se os seus assessores pesquisaram e levantaram do Caporese que o que mais o desabonasse eram dez notas meritórias, que bom, Caporese. Parabéns. Você é um militar exemplar. Mas, voltando, comandante, ao objeto da discussão, eu já estou contemplado, em grande parte, pelo que foi falado aqui pelos colegas, mas alguns pontos aqui eu gostaria de trazer e eu não vou estender a minha fala, a gente também precisa dar celeridade nessa reunião para ser objetiva, e eu vou fazer algumas perguntas ao senhor e, claro, o senhor, posteriormente, fique à vontade para respondê-las. Eu percebi, já, em todas as reuniões que tenho feito com integrantes do governo, algumas delas até para propor mudanças na segurança pública, e, na verdade, acho que a metade, pelo menos, das reuniões que tive com o vice-governador e com o secretariado, pelo menos a metade foi relacionada à segurança pública. E eu tenho convicção que este governo tem uma política de empoderá-lo, não empoderar o coronel Piazzi, mas qualquer comandante que esteja à frente das suas forças, os diretores, no caso da Polícia Civil, o chefe da Polícia Civil. É uma política deste governo, pelo que eu percebi até aqui, não se envolver diretamente na maioria dos assuntos. Uma questão que ficou muito clara para mim em todas as reuniões, inclusive a última que tive com o vice-governador Matheus Simões, ocasião em que levei a ele algumas sugestões, e algumas delas ele manifestou ser muito favorável, ser interessante. A questão da recomposição das perdas inflacionárias é algo evidente e que tem sido cobrado por todos nós, mas ela é só a principal demanda atual. Nós temos inúmeras, eu vou dizer, dezenas de outras demandas que poderiam ser feitas na atual gestão do senhor, no atual governo, e que muitas vezes ficam travadas, eu não sei se pela política do próprio comando, pela política do próprio governo, enfim, nós percebemos muita dificuldade de ter correspondência em ações por parte do governo com as ideias que nós levamos. E, em algumas dessas situações, eu fui respondido mais ou menos assim, passe para o comandante. Como a gente, e aí eu e o Caporezo, após aquela reunião que a gente citou do ano passado, procuramos o senhor para falar sobre o SISMOV. Naquela ocasião, o Caporezo tinha acabado de apresentar um projeto de lei para dar mais transparência e celeridade ao SISMOV. O senhor nos recebeu ali após aquela reunião, uma conversa muito breve, não se colocou contrário ao projeto de lei, e, dias após, a própria instituição publicou um memorando, se não me engano, com uma política diferenciada para o SISMOV e o projeto de lei do Caporezo não avançou, que, no meu ponto de vista, era bem melhor e atendia muito mais os anseios da tropa, principalmente porque, na prática, as ações que a instituição tomou, eu não tenho enxergado o resultado pelas quantidades enormes de pedidos e insatisfações que ainda chegam para a gente. tem situações no norte de Minas, vou citar um exemplo aqui, porque é uma região muito esparçada entre as cidades, tem militar que está em destacamento e Pelotão há dez anos esperando para retornar para Montes Claros. Estou dando um mero exemplo aqui regional concreto. E, por outro lado, a instituição continua fazendo concursos para a região e, muitas vezes, militares furam essa fila. eu, o senhor pode concordar comigo se acompanha os ofícios que a gente envia para a instituição, toda vez que a gente tenta intermediar para um militar que está numa situação dessa é porque ele já está sendo injustiçado, eu jamais utilizei o meu cargo para tentar privilegiar alguém, para tentar furar a fila e prejudicar uma outra pessoa. Então, a gente só se manifesta quando há um caso concreto ali, evidente de injustiça ou uma necessidade que, muitas vezes, a sindicância não identificou a necessidade familiar por doença, sindicato social. E a gente entende que ali houve um equívoco e a gente também se manifesta. Enfim, em diversos momentos a gente usa o mandato para tentar interagir com a instituição e a gente praticamente nunca tem sucesso. No ano passado, no início do atual governo, e aí estou falando da esfera federal, a gente teve a reunião de bancada para definir quais eram os valores a serem destinados para as diversas pastas. E a segurança pública no governo Bolsonaro, com a bancada federal que lá estava, destinou muito recurso para a segurança. Muito. Ela foi muito beneficiada e o Caponeza até citou isso. Eu posso estar errado, só me corrija se eu estiver, mas acredito que a maior parte das viaturas que hoje compõem, pelo menos no interior, que compõem a carga da PM foram destinadas pelos deputados, tanto estaduais como federais. E federais, eu tenho convicção que foi um valor ainda maior pela questão dos recursos federais serem maiores que os estaduais. E aí, na reunião que a gente teve no ano passado, eu percebi que eles queriam tirar e muito as emendas de bancada da segurança. E eu intervi, claro, na reunião fechada nossa lá. Vou me limitar a dizer aqui que conversei em particular com alguns deputados para que a gente não permitisse essa queda tão grande. E foi quase uma unanimidade, comandante, o relato deles. Inclusive, um até tirou sarro de mim e falou assim, o Júnior, é claro que você vai pedir a mais. Claro que você quer manter aqueles altos números que a gente enviava no governo passado. Você é de lá, você tem raiz na polícia, você é policial, tem uma parte do seu eleitorado que está na polícia, então é natural. Mas nós não temos hoje boa relação com a polícia. Você deve ter. Foi como o meu amigo, eu tenho as mesmas dificuldades que você tem. E aí peguei alguns números até de pedidos que ele tinha feito e ele conseguiu resolver problemas de injustiças de base eleitoral dele que enviou à instituição, e aí eu vou repetir aqui, de injustiças claras. E no nosso caso, enquanto representantes, e aí eu conversei com por isso recentemente também, a gente tem a mesma dificuldade de dialogar com o comando, mas principalmente de ter solução em casos concretos. E aí esse foi um dos motivos em que eles nos apontaram para poder reduzir a quantidade de recursos que viriam para Minas. Nós saímos de 70 milhões em 2021, que neste ano foi enviado, em 2021, para agora em 2024 a PM está recebendo 20 milhões de reais. Os deputados federais estão, trago aqui com convicção, que é em maioria muito insatisfeitos com as recepções e o tratamento que essa bancada tem da instituição. Pergunto ao senhor, com a dificuldade de uma recomposição nos termos que merecemos, com a dificuldade apresentada pelo governo em atender os índices que são devidos e sabendo que na base da tropa há uma dificuldade ainda maior para o sustento dos gastos básicos e que sim, em alguns casos, acaba tendo como consequência até decisões trágicas desses militares. Contribui, sim, apesar de alguns negarem. Qual o posicionamento do senhor numa possível alternativa de recomposição horizontal? A gente sabe que 30% no salário de um coronel vai para a casa dos 10 mil reais, mas para um soldado da polícia militar isso passa um pouco mais de mil reais. mudar nem o aluguel dele. Qual é o posicionamento do senhor nessa possível, numa proposta de recomposição horizontal, que é um dos assuntos que eu já tratei com o vice-governador, e ele não se opôs, mas disse que isso tem que passar pelo senhor. Então, por isso, faço com tranquilidade essa pergunta à vossa senhoria. Auxílio à alimentação. O senhor, por acaso, orientou o governo a deixar de fora a PM e deixando claro que esse é um assunto paralelo à recomposição das perdas inflacionárias. Perseguição. O senhor, posso estar enganado, mas em um determinado momento da sua carreira sofreu com isso. Muito, completando aqui a própria fala do senhor e já concordando. O senhor sabe o quanto que isso fere na alma, o quanto isso desmotiva, o quanto que isso pode gerar pensamentos negativos que podem culminar no suicídio. Por que o senhor hoje não aproveita a condição que está e trabalha junto aos seus comandados, comandantes de região e batalhão, para que se exerça uma política legalista no tratamento com os militares? Eu lembro que quando cheguei já transferido por perseguição, lá em 2018, quando eu cheguei lá na 12ª Companhia do 41, eu não tinha uma transgressão disciplinar relacionada à política. Nada. A única transgressão disciplinar que eu tinha era referente a uma falta de fórum. O próprio juiz entendeu que, pela minha condição, eu não tinha condição de chegar e não me puniu na esfera dele, mas a instituição me puniu porque achou que eu falhei, que eu transgredi. Então, é a única que eu tenho. Mas nada relacionado à política. Sempre tratei, no meu período pré-eleição, com muita responsabilidade o meu trabalho de ativismo. Nem no ex-terrorista Fernando Pimetel, que era o atual governador à época, eu dirigia palavras publicamente de ofensa, de desprestígio, para cumprir o regulamento. E, mesmo assim, eu fui perseguido e transferido lá para a 12ª Companhia. Fui tirado do 34. Primeiro fui tirado do Tático Móvel, fui mandado para a 21 e depois lá para o 41, na 12ª Companhia. E, chegando lá, o comandante da Companhia me recebeu. Posteriormente, até me tornei simpático a ele por outras questões, mas ele me recebeu com a seguinte frase. Ao abordá-lo e dizer, comandante, eu estou aqui sendo perseguido. Você pode perguntar a qualquer um que me conhece. Estou sendo perseguido politicamente. Só queria deixar isso muito claro para o senhor. Não quero ser tratado diferente dos demais. Estou à disposição para o trabalho da maneira que soube entender. E ele me disse assim, eu concordo com essa perseguição, porque, na política, presta bem atenção, Júlio e Rodrigues são só dois. Quem coloca comida na sua mesa é a polícia. E eu respondi ao comandante, eu só faço trabalho de ativismo. naquela época, eu não tinha nem certeza se seria candidato, era uma leve possibilidade. E ele disse assim, para a gente manter o que o senhor disse, a hierarquia, a coesão e a disciplina, é necessário agir nas entrelinhas, é necessário agir, muitas vezes, no que vocês entendem como ilegalidade. Mas é necessário para manter isso. Eu vou repetir, este comandante, depois eu passei até a ser simpático a ele por outras ações, por outros motivos. Mas por que eu estou citando essa passagem dele muito negativa? Porque me parece que isso é uma política que enraíza na cabeça de muitos oficiais. E aí não estou generalizando, é claro. Mas isso passa a ser uma cultura. Não que ele tenha me perseguido, pelo contrário, quando lá cheguei, mas ele deu essa declaração validando a posição perseguidora dos seus comandantes, enxergando aquilo como normal. E nós não podemos ter mais esse tipo de postura, ainda mais numa situação em que nos encontramos, em que já está muito difícil enfrentar as dificuldades da vida pessoal de cada militar com a desvalorização na ponta da linha. Então, eu peço ao senhor, lembre do que o senhor passou também, para evitar que outros militares caiam em angústia profunda, prejudiquem suas famílias. Nós temos aí figuras que estão sendo colocadas como pré-candidatos das próximas eleições, cumprindo as regras, cumprindo o regulamento, mas porque conversa, às vezes, de bastidor e se demonstra interessado em concorrer ao próximo pleito municipal, já enfrenta problemas. Isso aí, eu poderia citar o nome dos militares aqui, eu tenho um rol de pelo menos 10 que foram transferidos. Agora, foram transferidos agora, neste ano de 2024, porque mencionaram a pretensão de ser candidatos. Ou por pressão política de prefeitos, tem casos concretos para mostrar, depois a gente pode conversar disso fora do público, ou por um incômodo da própria instituição, ou de quem comanda batalhões, regiões, ou não sei se é uma política do senhor. é algo que eu gostaria que o senhor falasse também. Cabo Magela, esse eu vou fazer questão de citar, porque o caso dele é muito conhecido, e ele foi muito participativo nas manifestações passadas, aquela que nós colocamos, quantas pessoas, Rodrigues, nas ruas? 30 mil. Mais de 30 mil pessoas nas ruas. E o Magela, eu acompanhei de perto o caso dele, o Magela da minha turma de soldado. Eu também desafio alguém a apontar onde ele foi em algum momento desrespeitoso com alguém, em algum momento que ele tentou desestabilizar o comando. Aí estou falando da situação específica do Magela. Inclusive, a ponto de todos nós parlamentares, reconhecendo isso, intermediarmos por ele. Nós não faríamos isso para qualquer um. Eu também tenho senso de responsabilidade. E mesmo assim, após aquele processo, ele foi transferido e continua sendo perseguido. Dois filhos, um cara de Sete Lagoas, foi jogado lá no interior de Minas, no norte de Minas. Primeiro foi para Januária, depois foi para outra cidade, só viro no Corinto, formou no Cefes agora. O pior, ou pelo menos o mais distante local, vai o Magela. E ele conseguiu demonstrar na justiça essa perseguição. E ele continua cumprindo suas atividades. Com dignidade, com responsabilidade, apresentando, inclusive, resultados de redução de crime lá onde ele trabalha. E ele conseguiu, com a ordem judicial, retornar para Corinto, não é nem para Sete Lagoas, que é a terra dele, para Corinto, que era a cidade anterior à formatura do Cefes. E aí, a instituição demorou dois meses para cumprir uma ordem judicial. Por que essa demora? Ordem judicial não se cumpre? E aí eu estou aqui, vou repetir, estou citando o caso do Magela, mas é um caso concreto, para não parecer que a gente está criando coisa subjetiva aqui para fazer crítica e cobrança. Pergunto, por que a instituição tem essa política, ou pelo menos atualmente tem essa política, de não cumprir ordem judicial ou pelo menos enrolar, demorar, não dar o devido valor à ordem para prejudicar o militar lá na ponta, é o que eu imagino. para concluir, comandante, não tem a ver diretamente com a recomposição, mas indiretamente, porque o militar que assiste a uma situação dessa aqui e já está na situação de desvalorizado, ele fica ainda mais indignado. No ano passado, foram recebidas viaturas semiblindadas, que chegaram no pretexto de atuar no trabalho de combate às quadrilhas de explosão de caixa eletrônico. Muito nobre, muito necessário. Quem dera se nós tivéssemos condições para todos os militares que estão no operacional ter uma viatura semiblindada. Toda a segurança, 100%. Toda a segurança. Toda a segurança, é, é, evidente. Mas entre, falo mais do operacional de quem está na ponta da linha porque está mais suscetível ao confronto. Mas aí, comandante, eu tenho informações também depois, não quero criar nenhum tipo de rixa, picuinha, nominal aqui com ninguém, mas se o senhor quiser tratar desse assunto depois também, eu lhe apresento. Por que essas viaturas, em parte, estão servindo a coronéis, comandantes de região, para ir e voltar para casa? Enquanto unidades especializadas não têm, ou têm uma, ou têm duas, por que o comandante lá que está na ponta, ele recebe e ele se acha no direito de expor o seu comandado para trazer para si esse privilégio. No caso dele, é privilégio, porque ele não está, pelo menos em regra, exposto ao confronto. Então, esse é um dos casos, de outros tantos casos que a gente recebe, que se o senhor puder comentar, eu agradeço. o senhor pediu ao sargento Rodrigues, agora para concluir de fato, para que, por favor, por favor, não instigue a tropa a paralisação. E eu peço ao senhor, por favor, interceda junto ao governo, porque pelo que eu vi até aqui, o senhor no posto de comandante tem muito valor para eles. A palavra do senhor normalmente é seguida por eles, interceda pela tropa. Lembre das origens do senhor de perseguição, lembre do que está acontecendo na ponta, não há um policial militar em Minas Gerais hoje, principalmente da base, satisfeito com o que está acontecendo. E essa indignação, sem dúvida, corresponde na prestação do serviço, apesar de ainda nos mantermos como o melhor Estado para se viver e o Estado mais seguro do Brasil. Obrigado. Agradecemos as intervenções e considerações do nosso colega deputado federal Júlio Amaral. Vamos pedir para que exiba agora o documento que não foi exibido anteriormente. Essa é a nota do comando para exágeno dos policiais militares. A vizinha-se é a manifestação marcada para o dia 21 do 2. Trata-se de um evento legítimo, inclusive com a participação de quem ombreia na ativa ou obriou o bom combate e estabeleceu alicerces para estarmos onde estamos. Não temos dúvidas do nosso importante papel em diversas atuações diárias. Sabemos também que nada seríamos sem a presença altiva dos nossos veteranos e veteranas. Os deputados também têm tido um papel importantíssimo, bem como as associações militares estaduais, em pautas que buscam garantir a sustentabilidade da família policial militar, unidos, temos garantido os nossos direitos e a defesa e proteção do povo mineiro. No entanto, cuidemos para que nenhuma ação retire o brilho do respaldo que a nossa instituição conquistou até hoje, inclusive, reconhecida como patrimônio do povo mineiro. Qualquer ato que saia do campo de uma manifestação pacífica poderá, aliás, poderá fazer com que a nossa marca seja apedrejada e dificulte a manutenção de nossa sustentabilidade. Nesse sentido, gostaria de relembrar que este comandante se mantém diuturnamente engajado na defesa dos interesses e direitos da corporação. Continuaremos em franca negociação com o governo do Estado, que seja, que já reconheceu nossas perdas inflacionárias e busca soluções para a reposição da remuneração da tropa que tem se desdobrado, inclusive, na pandemia, para que o Estado continue a ser referência de segurança pública. Que Deus os abençoe. Rodrigo Souza Rodrigues, coronel PM, comandante-geral. Bom, o que eu fiz questão de trazer esse documento à audiência pública? Diferentemente do que ocorreu com o coronel Rodrigo, a quem nós rendemos todas as homenagens, pelo diálogo, pela humildade, pela transparência e, acima de tudo, pela defesa de tropa, deputado Caporeza. Ele trouxe aqui claramente, primeiro, ele falou que ele está lá, sim, ele estava lá participando das tratativas com o governo. Chamou para si a responsabilidade. Eu ouvi o comandante dizer aqui que não é responsabilidade do comandante-geral, e sim da Secretaria de Planejamento e Gestão de tratar do tema, mas depois ele volta e fala que está tratando do tema. O coronel Rodrigo, ele entendeu que há direitos petrificados na Constituição da República, comandante. As falas que o senhor trouxe aqui sobre coesão, hierarquia e disciplina, eu concordo plenamente com o senhor. Não há instituição nenhuma no mundo, comandante, que sobreviva sem hierarquia. Nenhuma instituição, e a primeira dela é a família. A própria família não sobrevive sem hierarquia. A gente não pode achar que o filho vai mandar no pai e na mãe. Então, a primeira instituição, ela não sobrevive. Mas, comandante, antes do artigo 142, antes de falar em proibição de greve, nós temos o artigo 6º, deputado Júnior Amaral, da mesma Constituição que nós estamos subordinados. são direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância. Ou seja, o legislador constituinte, ele diz, olha, todo trabalhador tem direito a isso. E não é isso que o governo está proporcionando aos servidores da segurança pública e, neste caso, objeto dessa audiência aos policiais militares. Em especial, aqueles que estão no início das graduações, soldados, cabos, sargentos, tenentes, capitães, que estão tendo um sofrimento bem maior do que o restante, como é também na polícia civil as carreiras iniciais. Então, comandante, eu ouvi aqui o senhor falar de coesão e hierarquia e disciplina. Não há coesão se uma parte da instituição está tranquila e confortável e a outra não. E o deputado Caporese? Não há. Como é que vai cobrar coesão e hierarquia e disciplina se o próprio constituinte disse, olha, vocês têm direito a tudo isso. E hoje, a falta de respeito, de palavra, de honra do governador Romeu Zema tem levado a tropa da polícia militar ficar em situação difícil. Agora, por que o coronel Rodrigo Souza Rodrigues emitiu essa nota dizendo, podem ir de forma pacífica e rodeira, que é o que a gente prega. Podem ir de forma pacífica e rodeira, que é o que a gente prega, que são os comunicados inclusive dos sindicatos. É porque existe, comandante, cláusula pétrea, que é o direito de ir e vir, que é o direito de reunião, de manifestação, e a nenhum militar ficou alijado dos direitos e garantias fundamentais. Nenhum. Não há nenhum militar que não tenha direitos e garantias fundamentais, porque a Constituição não escolhe em que pese esse governo, comandante. Esse governo escolheu que para a imunidade tributária previdenciária, os servidores de serviço podem. Para os militares, ele deu o troco na gente e deu outra paulada na cabeça. Então, esse governo, sim. Mas dizer, porque o coronel Rodrigo falou isso em nota, o comandante que o senhor sucedeu, é porque ele sabia, deputado Júnior Amaral, que o militar tem direito de ir e vir, de reunir pacificamente sem armas e fazer manifestações de via pública e protestar. Quem não entende isso é o Marcelo Xane Moraes, agora o restante todo mundo entende, porque lá ele faz a própria Constituição dele. Mas o restante tem. E o senhor sabe que eles têm. Então, quando nós convocamos, deputado Caporeço, quando nós convocamos, Júnior, vossa excelência hoje, deputado federal, deu exemplo aqui lá, nos ídolos de 2013, é porque nós queríamos fazer isso. E nós reunimos, sabe aonde? Dentro do clubes oficiais, quando nós negociamos com o governo, 101%. Então, comandante, diferentemente do que ocorreu no comando anterior, sabe o que nós, deputados, estamos detectando agora? Nas visitas que a gente faz, a gente está com a mesa, pelotões e companhias, nós detectamos o seguinte, detectamos que a corrigedoria vem deslocando e apertando cada vez mais os parafusos, como resposta de tentar intimidar a tropa, chamadão no dia das manifestações que ocorrem, e exatamente o dia que a gente marca a manifestação. operações, como eu estive lá no destacamento agora, o senhor deve acompanhar pelas redes sociais, a gente posta, fala onde é que esteve, fala onde a gente parou para conversar, e fala, ó deputado, o senhor marca a manifestação, a primeira coisa que se inventa aqui é um chamadão. Isso é bem diferente do que o coronel Rodrigo Souza Rodrigues fez no comando anterior do senhor. Então, olha, se não quer, se não há uma condição, se não tem as ferramentas, se não tem o poder coercitivo de cobrar do governo de forma mais coercitiva pelo fato de ocupar um cargo de livre nomeação do governo, então, por que, então, não faz igual o comando anterior? Igual outros comandantes que nós convivemos e que eu sempre tive uma relação extremamente respeitosa, propositiva, participativa e que realmente nós conseguimos somar muitos esforços com outros comandantes, mas o que a gente está vendo não é isso. E eu vou dizer para o senhor, com a mesma franqueza que o senhor se referiu à minha pessoa, o que a gente ouve de outros, de outros internamente, é que o senhor tem uma posição muito, eu diria, concentradora, que o senhor não divide muito com os seus pares essas decisões. Então, comandante, isso a gente precisa tratar aqui nessa reunião, porque realmente isso tudo tem refletido diretamente nessa política salarial, tem refletido nessa política salarial. Eu vou dizer aqui para o senhor com muita clareza, para que o senhor foi tão verdadeiro na fala do senhor. Nós somos cinco parlamentares, deputado coronel Sando, oriundos das instituições militares, dois federais e três estaduais. Que dia nós fomos convidados, deputado Caporezo, para tratar da questão da recomposição salarial com o comandante-geral da Polícia Militar? Não. Diferentemente de todos os outros que lá passaram e que o coronel Piazza, enquanto DRH, assistiu, participou e acompanhou diversas reuniões com o comandante anterior. Então, não tem aqui a intenção de desgastar a imagem do comandante-geral da Polícia Militar, não. Comandante, eu tenho 59 anos de idade, eu faço 60 anos no ano que vem. Aliás, no mês que vem, dia 30 de maio. já estou bastante maduro para caminhar com esse tipo de sentimento menor. Eu sou autor de 76 leis, sete emendas à Constituição. Várias delas trouxeram benefícios direto, diretos para os servidores da Segurança Pública. Inclusive, vou adicionar o trintenário agora, na hora que for passar para a natividade, está petrificado na emenda constitucional 59 de 2003, que eu sou autor. A carreira jurídica dos delegados com a emenda constitucional 82 e tantas outras projetos de leis. E agora, recentemente, como o senhor aqui falou, deputado Piasse, eu tive a grandeza, ao ser relator do PLC 75, comandante, de convidar o comando e dizer ao senhor, pela primeira vez, eu estou abrindo um parecer de um projeto e deixando e deixando o comando participar efetivamente das sugestões e, ali, naquela somatória de esforço, com a sugestão do senhor, enquanto RH, nós conseguimos corrigir uma injustiça. O senhor, enquanto dando a sugestão, e eu, enquanto relator, encampando, conseguimos corrigir a injustiça, parte da injustiça feita pela lei 13954, que só trouxe uma, o perdão da palavra, só trouxe desgraça para os militares estaduais, essa lei. E olha que teve gente que apoiou, e gente ligada à nossa instituição que apoiou. Então, deputado Coronel Santos, nós abrimos o parecer, a principal emenda da lei complementar 68 foi corroborada pelo Coronel Piasse e por esse deputado. E outras correções que nós fizemos a pedido do próprio comando. Está lá, petrificada na lei complementar 68. Então, comandante, ninguém está aqui para trazer o senhor por desgaste, não. Agora, quando o senhor me responde, baseado em memorandos, que o senhor está obrigando o policial militar a fazer com gestão financeira e baseado em memorandos, primeiro que é ilegal o fundamento jurídico que o senhor fez. E eu afirmo para o senhor categoricamente, é ilegal. Não tem respaldo jurídico-concional na determinação do senhor. O senhor pode até ter feito lá, que não, ele vai aqui para o curso, faz ali e tal, e fica três horas e eu vou deduzir, vou contemplar na carga horária. Mas não podemos obrigar. O meu salário, eu faço o que eu bem entender. Do soldado, a mesma coisa. Se eu quero fazer com gestão financeira, ele não está dentro das atribuições. Da mesma forma que o senhor é estudioso da matéria, eu também sou. E eu não conheço nenhum momento em qualquer parte do nosso estatuto que nos obriga. Até porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer se não em virtude de lei. Nós estamos tratando da legalidade estrita que nós estamos tratando na administração pública. Com a resposta que o senhor deu, eu queria saber do senhor. Então, se o senhor está falando que reverbera na saúde mental, então, espera aí, vamos trazer o comandante aqui para ele explicar o que ele está fazendo em relação à perda inflacionária. Eu queria pontuar isso, porque ainda tem o último documento para exibir, mas eu passo a palavra ao colega deputado Caporezzo, que talvez, se o senhor não tivesse feito aquelas intervenções da forma que o senhor fez, ele estava com a palavra para fazer outros questionamentos. O senhor tem a palavra, deputado. Então, eu preciso responder aqui o que o coronel trouxe. A primeira coisa que eu falo é o quê? Eu fico muito feliz por o senhor estar acompanhando tão bem o meu trabalho. Não sei o que aconteceu, mas com certeza o senhor está acompanhando bem demais o que eu estou falando a partir de agora. O senhor foi convocado aqui, não foi porque a gente quis, a gente convidou e o senhor não veio. Aí o senhor pegou e falou o quê? Que isso só atrapalha. Sabe o que atrapalha? O que atrapalha é a gente estar em uma reunião pedindo recomposição de perda inflacionária e o senhor se levantar para defender o governo de uma maneira vexaminosa. E o senhor falou o quê? Foi vexaminoso. Essa aqui é a minha opinião e eu tenho aqui a fala. Olha só, o senhor falou que eu fui desrespeitoso porque eu gritei e que o senhor, então, teria me repreendido. Eu te desafio a falar qual foi a palavra que eu utilizei que eu fui desrespeitoso. Deputado Júnior Amaral estava lá, deputado Sargento Rodrigues estava lá, eu não fui desrespeitoso de maneira nenhuma. A começar pelo seguinte, faço. Eu não faço política com as vísceras, eu faço com técnica. e eu tenho o direito de cobrar o governador Zema porque eu sou eleitor dele e eu esperava uma postura diferente dele em relação às perdas inflacionárias. E eu esperava do senhor naquela reunião não que o senhor defendesse o governo, mas apenas que fizesse o mesmo que os outros comandantes da força fizeram. Nenhum comandante se levantou. O secretário de segurança pública não se levantou. Quem se levantou para defender o governo foi o senhor. Então, o que acontece? Eu não vou ficar ralando, pedindo recomposição, tomando bolada nas costas e fingindo que nada está acontecendo. Eu não entrei na política para isso. Agora, vamos lá. Quando o senhor assumiu na condição de comandante-geral, eu acredito, posso estar errado para mim, não é vergonha nenhuma, nenhuma falar isso aqui, que eu te liguei e eu te dei os parabéns e eu vibrei com a tua vitória. Eu falei, parabéns, coronel Piazzi. O senhor sabe por que isso aconteceu? O senhor não tem ideia de quantos eleitores eu tenho lá em Tuiutaba que são policiais e são amigos seus e que brigaram comigo quando eu fiz um discurso forte me referindo à sua pessoa. Falar assim, você está sendo injusto, Piazzi é uma pessoa muito boa. Então, o senhor tem a sua história na corporação e essas pessoas dão testemunha. Mas aqui, eu não estou te avaliando ou falando nada a respeito da sua pessoa pela sua carreira. Eu estou falando especificamente do cargo de comandante-geral. A primeira coisa que eu falei aqui é o quê? Que não é pessoal. O que eu estou fazendo aqui não é pessoal. Se fosse, eu não teria feito aquela ligação. Agora, o que acontece aqui? O senhor precisa se perguntar e se eu não disser isso para o senhor, ninguém diz. Da mesma forma que se o senhor não falar para o governador, ninguém vai falar, comandante. Eu falo o seguinte, 72% de redução nós tivemos de emendas de bancadas para a Polícia Militar de 2021 para 2024. O senhor já se perguntou em algum momento por que isso aconteceu? Por que está deixando de entrar recursos para a corporação? Será? Isso aqui é uma pergunta que eu estou fazendo. Eu tenho a minha opinião, mas eu não estou aqui para emitir a minha opinião. Será que isso tem a ver com a sua postura enquanto comandante-geral? Eu acredito que sim. Olha só, para mim, o que eu acho mais inacreditável é um coronel com 31 anos de serviço se dá o trabalho de pesquisar a minha ficha de cabo para falar de ideias meritórias. Eu com 12 anos. Eu acho que isso aqui para mim já é uma vitória. Eu só vou falar para o senhor que lá na minha ficha pessoal não fala que eu salvei a vida do meu comandante dando um tiro e um vagabundo e que nem um tapinha nas costas a polícia me deu. Porque no interior é assim. A gente faz as coisas e não é visto e não é reconhecido. Isso não está na minha ficha, não. Mas o senhor pode ter certeza que na minha grade eleitoral está constando que nessa cidade, que é a cidade de Munhoz, é uma das minhas melhores votações. Porque o povo reconheceu o que eu fiz e me colocou aqui. Colocou aqui para representar os interesses dele. E eu vou fazer isso. Doa a quem doer. Eu vou representar. Então, vamos lá. O senhor falou a respeito do vídeo da maçonaria que eu teria exposto o senhor. Eu não te expus. Quem se expôs foi o senhor quando o senhor gravou de livre e espontânea vontade um vídeo pedindo voto. utilizando a posição de comandante-geral. Se fosse um praça, teria sido punido, sim. Se falasse eu sou cabo, vota em mim porque eu sou cabo. A gente sabe que isso é promoção pessoal. Então, o que acontece? Não tenho nada contra a instituição maçonaria e não tenho nada contra o senhor. Agora, se não tivesse existido diversas falhas de diplomacia do seu comando, não apenas para com esse deputado, mas para com o poder legislativo, porque, não se engane, são muitas pessoas que falam a respeito dessa falta de articulação. Só que eu sou o único que fala na cara, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. E, por fim, o senhor falou a respeito do vídeo da promoção lá do Goiás. Assista novamente. Eu não critiquei. Muito pelo contrário. Eu falei o quê? Com vocês, a palavra do coronel, comandante, Piasse. Foi o senhor que falou, não fui eu. No vídeo estão lá as suas palavras. Eu vou abrir parênteses para o senhor. A minha posição é muito clara e ela é imutável. Com voz impostada, falou isso aí. É impossível diminuirmos o tempo de promoção de soldado para cabo. É uma lei. O senhor não tem que questionar a lei, o senhor tem que cumprir. E já estava aprovado em lei. Na verdade, nós devemos aumentar este período. Poxa, fui eu que falei? O senhor está colocando isso na minha conta? Foram as suas palavras. E a sua postura aqui hoje demonstra o quê? te dou um conselho como amigo. A arrogância precede a queda. A gente está aqui para somar, não é para dividir. E eu falei o que eu tinha para dizer. Agradecemos as considerações do ex-deputado Cristiano Caporezzo, lembrando ao comandante Piasse e o artigo 47 da nossa Constituição do Estado, que retrata ipsis literis o que está previsto nos artigos 53 e 57 da Constituição da República, o deputado é inviolável civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Isso lá fora. Aqui dentro a imunidade é absoluta. A imunidade material e formal dentro do parlamento é absoluta. Então, se o deputado teceu críticas ao senhor em suas redes sociais, e se o senhor entender que as críticas passaram daquilo que deveria ser previsto no cargo e da autoridade, que aquilo superou a forma solene, formal, o senhor tem todo o direito de ir ao poder judiciário. Mas, pelo que eu vi a fala do deputado Caporezzo aqui, é bem melhor não partir para uma aventura jurídica, porque, volto a repetir para o senhor, o deputado é inviolável civil e penalmente. Portanto, no exercício das suas atribuições, ele fará a crítica. Assim como as pessoas fazem da gente, e muitas vezes você vai no judiciário e o judiciário fala não, você é pessoa pública, você tem que estar sujeito a isso. Recentemente aconteceu isso comigo e aconteceu com o deputado Duarte Bechir ao processar um dos membros do sindicato. Ele processou e o juiz falou olha, a resposta é essa, o senhor é deputado, é pessoa pública e está sujeito às críticas e às cobranças. Eu indago o senhor se o senhor deseja fazer mais alguma consideração. Claro, deputado, eu tenho... Quanto tempo? Não, o senhor tem a palavra. Tudo bem. Porque nós vamos evitar fixar o tempo, mas nós já estamos caminhando para o encerramento. Primeiro, eu quero responder ao deputado Júnior Moral que não é à toa que nós nos respeitamos, deputado, pela sua cortesia e inteligência. Principalmente porque o senhor ocupa uma cadeira lá no Congresso Nacional que é extremamente importante para a gente. O senhor tem razão quando o senhor fala que o governo do Estado empodera os comandantes da força, ainda bem que faz isso. Não há interferência política do senhor governador na gestão da polícia militar, isso é muito bom. Isso mantém o tamanho da nossa instituição. E, de fato, esse empoderamento nos permite tratar com o governo de uma forma muito honesta essas questões de recomposição salarial e uma variável de outras questões que envolvem a polícia militar. E o senhor viu, acho que todos puderam presenciar aqui hoje, que eu tenho um jeito direto, franco e aberto de tratar os meus posicionamentos. Eu não me fico encurralado em razão de alguns movimentos que até mesmo tentam diminuir a minha fala. Eu vou encontrar um jeito de falar. Queria dizer ao senhor que o CISMOV foi um dos primeiros problemas que nós começamos a lidar na polícia. Ele, inclusive, foi escalado ao governador do Estado, porque nós temos, de fato, problemas com a movimentação de tropas. Quero passar para o senhor que há uma relação muito intrínseca entre a vontade dos policiais e as necessidades que a polícia militar tem, principalmente, no interior do Estado. E não é fácil configurar um modelo que atenda os dois pontos. Então, nós transferemos todo mundo dentro da medida do possível, deputado. E os casos excepcionais, eles são, de fato, tratados de modo excepcional. Eu só pediria uma compreensão dos senhores que, de vez em quando, alguns policiais militares que estão envolvidos em desvios de contuta, em transgressões inaceitáveis, eles não conseguem, via institucional, a movimentação e acabam recorrendo a um processo externo. E, de vez em quando, a gente nega por causa disso. Quando o senhor fala em perseguição, eu conheço muito bem isso. E eu não acho que isso é uma cultura, não. Isso é uma anticultura. E o senhor pode ter certeza absoluta que eu faço todo o esforço possível para evitar perseguições. Porque o senhor sabe, o senhor falou muito bem, eu sei o peso na vida particular e pessoal de cada um que foi perseguido. Nós temos, senhor deputado, nós temos uma frota de mais de 9.500 veículos. E nós precisamos renovar essa frota permanentemente. Não é verdadeira a posição que a renovação da frota vem de emendas parlamentares. Ela vem também. E, muitas vezes, em razão do direcionamento da emenda, a gente não consegue movimentar a viatura para onde a gente precisa. Eu já tinha visto um posicionamento, senhor deputado Cabo Rezo, a respeito das viaturas sendo lidadas. São várias outras. Requerimento. Requerimento. Eu gostaria que esse assunto fosse tratado junto comigo, para que a gente pudesse perceber... Comandante, só para... Senhor deputado, o senhor não deixa eu falar. Vou deixar. É só para ajudar o senhor na fala do senhor que está falando. O requerimento já foi aprovado em plenário, caminhado para o senhor no dia 10, pedindo informação a respeito do assunto. Eu gostaria que isso fosse tratado direto com o comando da instituição, porque nós vamos bater num ponto, num ponto que foi tratado recentemente pelo deputado Rodrigues. o direcionamento do destino das emendas dos senhores parlamentares. Eu acho que isso aqui não é assunto para esse ambiente. A respeito da progressão horizontal, foi um dos primeiros projetos que eu apresentei ao governo do Estado. E eu venho tratando esse projeto com essa possibilidade com o deputado Rodrigues há muito tempo. E talvez seja um dos pontos que sejamos convergentes. O que nós temos que resolver no Estado de Minas Gerais não é a política de promoção, é a política de remuneração. E, como eu disse que nós estamos num ambiente verticalmente hierarquizado, quando nós atravessamos as promoções para resolver o problema de remuneração, nós desgastamos a nossa estrutura matriz. a progressão horizontal já foi tratada, ela já foi projetada e ela está na mão do governo. E sabe onde eu penso que para todo esse desenho? Justamente na falta de viabilidade financeira orçamentária. Porque a gente vai construindo os desenhos e, de repente, ele bate na linha de orçamento e financiamento para isso. é uma ação que só nós, militares, não temos e eu acredito que faz parte, sim, de um desenho viável para melhorar a política remuneratória dos militares estaduais. A respeito do auxílio alimentação, eu tenho um posicionamento bastante particular e não é pessoal, é institucional. Eu comando uma tropa de 36 mil homens na ativa e 38 mil homens na reserva. Uma das características que nos diferencia dos demais é a paridade, principalmente os mineiros, um senso de paridade muito grande. Quando nós viabilizamos ou apoiamos aumentos na remuneração dos ativos, nós já vivemos isso recentemente, nós vamos ficando cada dia mais distantes da possibilidade de defender a paridade. Eu tenho uma grande preocupação quanto a isso, deputado, muito grande. Acredito que quando cedemos a vantagens indenizatórias, aí sim nós abrimos mão da paridade. E eu defendo a tropa inativa por dois motivos, todos serenos. Segundo, as nossas tropas da reserva são tropas mobilizáveis. Sabe, coronel Wilson, elas precisam estar em igualdade de condições com as tropas inativas. na Constituição federal e no decreto lei 667, está muito claro lá, somos tropas reserva e auxiliar das forças armadas. Certo? As tropas podem ser convocadas para atividade quanto aconteceu no período da Covid e não pode ter diferença. Então, o meu posicionamento a respeito de auxílios indenizatórios está baseado nisso. Gostaria que o senhor saísse dessa reunião, deputado, com o sentimento de que o senhor tem portas abertas no comando da polícia. Eu mesmo fiz questão de ligar para o senhor algumas vezes para que o senhor tivesse sentado à mesa com a gente. Justamente pela habilidade que o senhor tem de tratar as coisas do ponto de vista política sem gerar ofensas. Então, o senhor é sempre muito bem recebido nas reuniões que nós temos com as entidades parlamentares e com os deputados quando elas acontecem. Eu falo rapidamente aqui não só contra pretensão política das nossas tropas, de forma alguma. Inclusive, nós temos exemplos de militares que concorrem a cargos eletivos, mas que não entram em conflito com os poderes executivos e legislativos das cidades. Sabe quando a polícia militar toma uma atitude? É quando o pretenso candidato começa a atacar prefeituras, deputados, e eles são militares. Então, são atitudes de comando que visam não deixar que a instituição seja carregada para dentro de um problema. O senhor pode ter certeza, e nós temos exemplos, não entro nele, de PMs que permanentemente concorrem a cargos, são eleitos e não tem problema nenhum com a administração militar. Agora, quando eles se enveredam a confrontos com o poder público, aí a polícia militar tem que assumir, porque ali dentro está um de seus membros. a questão do policial que o senhor citou, eu acharia muito interessante em tratar disso em reserva, porque eu acredito que tem pontos que o senhor não conheça. Eu vou ser muito rápido em relação ao deputado Caporezzo. O senhor termina a fala gritando novamente, deputado, e é isso que me incomoda. Certo? Eu acredito muito no deputado Rodrigues e no deputado Caporezzo, que são os senhores que estabelecem o nível de envolvimento e de confiança que nós teremos. Eu saio novamente dessa reunião acreditando que o único propósito dela é atracar o coronel Piasse, o comandante-geral da Polícia Militar. Eu não vejo, eu não tenho outro entendimento que o assunto aqui foi de fato trazer a discussão à política salarial. deputado Rodrigues, quando, aliás, deputado Caporezzo, quando eu vou na sua ficha, me permita mais uma vez falar disso, é que eu gostaria que o senhor reconhecesse que o senhor não tem muita experiência na Polícia Militar para ficar defendendo o interesse da Polícia Militar. Agora, qualquer deputado, qualquer deputado, deputado Rodrigues, por favor, qualquer deputado em qualquer projeto de lei que sentar com o comando da instituição, como o senhor já fez várias vezes, sempre será bem-vindo. E nós discutimos com muita clareza do ponto de vista do que é possível e do que não é possível. E os coronéis, comandantes das unidades de direção intermediária da polícia, eles conhecem a estrutura da polícia, são problemas sistêmicos de ordem imensa. A instituição Polícia Militar, ela é colossal. Junto com os grandes resultados da PM, advém também uma série de problemas gigantescos. Não tem nada na Polícia Militar, deputado Caporezo, deputado Júnior, que a gente mexa, que não gere consequências. Não tem nada. E para isso que existe o Estado Maior. A todo momento, a PM1 produz notas técnicas a respeito de propostas de projetos de lei vindos aqui da Assembleia Legislativa Mineira e do Congresso Nacional. E a gente se posiciona a favor de muitas e contra muitas, porque sempre enxergando reflexos que a gente não pode aceitar dentro da instituição. Todas as vezes que um parlamentar discutiu com o comando da instituição, se nós não concordamos plenamente com a proposta, nós encontramos jeito de encaminhar o projeto. É muito difícil quando a polícia é totalmente negativa. Encerrando, deputado, antes que o meu tempo acabe aqui novamente, eu quero dizer o seguinte. Mais uma vez, o senhor coloca o tom do meu posicionamento aqui. Nós já convivemos de uma forma muito harmoniosa e o senhor sabe que tanto eu quanto o senhor nós somos bastante diferentes quando nós nos reunimos no gabinete do senhor e lá no meu gabinete como DRH e como comandante-geral. E é muito importante que isso seja feito dessa forma. Por várias vezes já discordei do senhor e por várias vezes o senhor já discordou de mim. E assim nós construímos no comando passado um ambiente bastante, acredito, saudável para a instituição. Vários interesses foram atendidos ali. Agora, eu tenho uma característica, deputado, e ela foi explorada pelo deputado Juno Amaral. Eu não convivo bem com excessos. Certo? Não convivo. Eu não entro em jogos. Certo? Eu não sou estimulado a me posicionar em estratégia dos outros. Então, talvez o senhor esteja tendo um problema de lidar comigo agora por causa disso. bom, se alguns assuntos precisam ser tratados com o comando da instituição, me convide para o café com pão de queijo lá no gabinete do senhor. Já fui lá tantas vezes. Ou o senhor, ou eu lhe convido para tratar isso lá dentro do meu gabinete. Já fizemos isso várias vezes. Entendo, nós já conversamos sobre isso, inclusive aqui na Assembleia. E eu até dou uma certa razão para o senhor e entendo que o senhor está incomodado por eu não ter sido tão receptivo. E eu vou ser mais uma vez franco aqui. Nos últimos anos, nós temos construído uma série de soluções para a polícia militar trabalhando em conjunto com os deputados, principalmente com o deputado Rodrigues, com o ex-deputado Gonzaga e com as entidades de classe, que, para mim, têm um papel fundamental na orientação do comando da instituição. Nem sempre a gente enxerga tudo, certo? O que vem das entidades de classe é muito representativo, porque posiciona o comando politicamente e posiciona o comando em relação aos interesses da classe que representam. E eu não estava achando correto que muita gente fosse envolvida, deputado Rodrigues, dentro de uma mesa e o protagonismo ficasse concentrado em uma única pessoa. Certo? E o que eu fiz o ano passado como comandante foi tentar estimular e valorizar mais as entidades de classe? Porque eu tenho uma preocupação específica, deputado Juno Amaral, o senhor que é muito razoável. Eu observo que, com o comprometimento salarial, a vinculação às entidades tem diminuído. Certo? E, se a gente não fizer alguma coisa em defesa dessas organizações, pode ser que a gente vivencie um momento político no futuro muito diferente do que a gente tem hoje. Então, deputado Rodrigues, eu tenho argumentos para falar com o senhor porque que, muitas vezes, eu não chamei o senhor para uma reunião. Agora... Não sou eu, não. Chamou, pelo menos assim, em reunião conjunta com os deputados. Então, eu vou mais um pouquinho além, porque, já que isso foi trazido para um debate público... Para trazer, para tratar da política salarial. Sabe por quê, deputado? Porque a postura do senhor atrapalha a participação dos outros deputados. É só por isso. Certo? Se todos sentassem na Almeida de igual para igual, estariam todos reunidos. Eu não sou bobo. Sabe, deputado? Eu não sou bobo. Eu sei que a gente conta com isso aqui. Olha o projeto agora do IPSM. Está na mão dos senhores. Certo? Essa reunião aqui de hoje, ao meu ver, ao meu ver, ela foi muito improdutiva. Sabe? porque nós vamos ter que fazer um esforço muito maior para a gente chegar a um processo de participação para a solução de alguns problemas. Eu não sou concentrador, não. Eu quero dizer que eu sou 100% atencioso. Eu presto atenção em todos os detalhes da Polícia Militar. Não tem nada que passe na minha mão que eu não leio, que eu não entendo antes de assinar. E isso, às vezes, gera, sabe, Sr. Coronel Sando, gera uma certa insegurança. Sr. deputado, mais uma vez, eu transfiro para o senhor, porque é o senhor que tem o poder de dirigir essas comissões, a responsabilidade de ter o comando da instituição próximo ou distante. é o senhor que está na mão do senhor. Não virei mais aqui convidado para ocupar 10% ou menos do tempo de fala. Certo? Com todo respeito, os senhores não precisam da minha presença aqui para apresentar todos os argumentos aos deputados e à população mineira, através dos mecanismos que os senhores têm na Assembleia, principalmente do plenário. Enquanto o comandante-geral da Polícia Militar, eu, for convocado para servir de... vou usar uma palavra menos pesada, para estar presente em uma mesa onde os ataques ao governo do Estado, onde os ataques à figura do comandante-geral aparentemente for a única intenção, eu vou estar aqui sempre na condição de convocado. Agora, quando quiserem tratar comigo de forma honesta e, principalmente, tendo acesso às informações de comando da instituição e, principalmente, orientando esse processo de diálogo que os comandantes devem, precisam e têm com o governo, aí, deputado Rodrigo, o senhor pode ter certeza, certo? Eu não preciso de forma alguma lhe mostrar do tanto que isso ajuda. Não estou abaixando a cabeça, não. E nem vou abaixar. Não é gritando que resolve as coisas comigo, sabe, deputado Caporezzo? Não é mesmo. Deputado Rodrigues tem uma experiência muito grande. Eu acredito que, no comando da instituição, eu também a tenha e tenho certeza absoluta que, se a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Segurança Pública, souber fazer uso disso, a gente avança. Agora, eu quero terminar a minha fala, deputado. citando a nota do comando do coronel Rodrigo, pessoa que eu admiro de forma extraordinária, não só pela simplicidade, mas pela inteligência. Essa nota que eu ajudei a escrever na manhã de um sábado, ela foi uma aula de interpretações. todos os oficiais que participaram da redação dessa nota perceberam como que as intenções podem ser deturpadas de acordo com os interesses, com os espectros de entendimento. Sabe o que o coronel Rodrigo quis dizer com esse venham em paz? E eu falo porque eu era um dos principais assessores deles? Foi o seguinte, venham e não saiam indiciados ou presos. Era só isso. Era um comandante honesto com a sua tropa, que não levaria uma tropa nunca para o buraco, como qualquer outro comandante não faz. Nós não levamos a tropa para o buraco, morremos e sangramos sozinhos, coronel, deputado Rodrigues, mas não levamos a tropa para o buraco. E o que esse coronel fez naquela ocasião foi tentar passar uma mensagem honesta para a tropa que já não tem mais jeito, já entraram nesse espírito, venham, mas não sejam presos e processados, porque ninguém tem imunidade parlamentar. Nós sofremos com isso. Então, estou tentando aproveitar o tempo que me é dado para explicar com toda calma, e com toda a riqueza de detalhes que eu tenho de tempo, quais são as divergências de posicionamento que essas reuniões aqui provocam. Nós não somos inimigos da tropa, não. Pode ter certeza. O que um comandante-geral não faz e, quando começar a fazer, pode sentir que tem alguma coisa errada, é ficar divulgando ganhos ou perdas para a tropa. Nós agimos de outra forma, deputado Rodrigues. Certo? Nós temos honra, nós temos lealdade, certo? E nós sabemos que nós não precisamos de ser votados. Faz parte da nossa carreira com muito orgulho comandar a polícia. Perdemos muito, ganhamos muito, certo? Mas não ficamos o dia inteiro produzindo informações tentando ser populares. Sabe por quê? É um ato de popularidade hoje e amanhã são dois de impopularidade para conseguir controlar uma polícia tão grande, tão diversificada e espalhada no estado de Minas. Então, nós sabemos que é ficando calados. Eu falo com a tropa da polícia militar o seguinte, talvez o meu comando não seja um comando que converse muito com a tropa. E eu vou explicar o porquê. Eu não gosto de promessa, certo? Eu não anuncio para a minha tropa enquanto eu estou pisando em areia movediça, certo? Eu prefiro ser taxado pela opinião pública das redes sociais do que gerar falsas expectativas. E, quando nós lidamos com os problemas financeiros orçamentários do estado de Minas, não precisamos avançar muito, não. Eles têm sido debatidos com muita eloquência aqui dentro da Assembleia. Eu tenho certeza que todo mundo conhece o tamanho do problema que nós estamos falando. Certo? Eu não vou gerar expectativa na tropa. Eu não vou anunciar nada que eu não tenha certeza que vai acontecer. e eu não vou tomar nenhuma medida que provoque o meu enfraquecimento. Sabe por quê? Amanhã vem outro coronel e continua na mesma armadilha. Certo? A nossa tropa, de vez em quando, por não conhecer as circunstâncias que, como foi dito pelo coronel Sandro, as circunstâncias que envolvem o comando de uma instituição tão grande, tão politicamente comprometida, porque nós estamos em todas as cidades de Minas Gerais atendendo a diversos pedidos, é que comandantes, generais não brigam com governos, solucionam a guerra. Quem gosta de briga é o combatente. Nós queremos a paz. O que eu faço com muita dedicação, com muita força, e tento fazer com muita elegância e inteligência, e com o apoio de quem está, quem faz, de fato, o movimento para apoiar, é sempre ter uma mesa, sempre ter um espaço, deputado Juno Maral, para falar com o governador. O dia que o governador encontrar no coronel Piasse uma pessoa indigesta, que não pode ligar para ele a qualquer momento do dia e da noite, que não pode passar para ele um anúncio real do que está acontecendo, aí a polícia de Minas Gerais perdeu o comando. E é isso que eu não vou fazer. Eu espero ter a liberdade de entrar tanto nas equipes de governo como no próprio governador e vice, no Tribunal de Justiça Militar, no Tribunal de Contas e aqui na Assembleia, senhor líder do governo, com essa naturalidade que eu falo, buscando articular as coisas em benefício da polícia. Reforço mais uma vez, quem acha que coronel não quer aumento está completamente enganado. Não tem ninguém que não queira aumento. Quem acha que eu não tenho vida, depois dessa posição de comando, está completamente enganado. Fui criado dentro da polícia e os meus amigos são da polícia. Eu não quero, deputado Caporezzo, que 30 anos da minha história, e não vou deixar, seja trocada por circunstâncias. Não vai deixar, não vou deixar, que 30 anos de história dentro da polícia seja trocado por circunstâncias de momento. Certo? O comando da instituição não vai me desidratar. Eu tenho muita honra, gosto muito dessa instituição e não vou ser tocado ou governado por interesses que não sejam legítimos à minha tropa. Deputado, obrigado por ter me deixado falar à vontade. Aqui, com certeza, ok, antes de passar a palavra, Júnior, eu disse que a gente tinha aqui mais um documento para exibir, e eu disse para o comandante que eu não fugiria do tema porque eu sou regimentalista e vou continuar no tema. Mas eu não posso aqui deixar, comandante, refutar a fala do senhor quando o senhor diz que veio aqui para sofrer ataques de forma não honesta, aqui o senhor não sofreu ataques. O senhor tem que entender que o senhor é comandante-geral de uma instituição e os pontos que estão sendo cobrados aqui são cobrados a figura do comandante-geral e não da pessoa do Rodrigo Piasse. Enquanto sentado na cadeira de comandante-geral, o senhor continuará sendo cobrado por esta comissão. Política salarial, comandante, está dentro da política de segurança pública. Então, talvez o senhor não perguntou ainda aos colegas deputados, mas se o senhor conversar com eles, eles vão falar para o senhor o tanto que esse deputado aqui é dedicado ao regimento interno desta casa. depois sugiro ao senhor em um segundo momento conversar com outros parlamentares, inclusive parlamentares da base de governo, aqueles que preferem ficar do lado do governo e não dos próprios servidores, como a gente já viu aqui em várias circunstâncias. Não é o caso da função própria do líder de governo que essa é a função dele. Essa é a função dele, defender o governo. Mas, ninguém aqui trouxe o senhor para ataque, não. O senhor fez uma resposta a um requerimento. Quando eu vi que o senhor tinha preocupação com a saúde mental em face da situação financeira, eu entendi que, tanto eu como o deputado Caporese, entendemos que esse era o momento do senhor poder trazer informações do que o próprio comandante-geral estava fazendo de tratativa ao governo em relação às perdas inflacionárias, que é de conhecimento público. Eu fiz questão de publicizar a ata, fiz questão de falar dos índices atualizados do IPCA, trouxemos documentos entregues ao vice-governador, ao governador, para o senhor ver como é que eu vou pontuando as questões sempre salariais. O senhor disse aqui que todas as vezes que um parlamentar for ao comando e discutir antes um projeto, pode ter certeza que a gente fará de tudo para também estar trabalhando nesse sentido. E eu vejo que, com relação às promoções de soldado a cabo e de cabo a sargento, isso foi levado por mim, ao ex-comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Rodrigo, nós discutimos isso internamente, fizemos várias discussões, eu disse que iria fazer isso através do parecer meu no PLC 75, o senhor acompanhou enquanto DRH e depois enquanto comandante-geral. O senhor veio à comissão e posicionou contra. Além de posicionar contra, o senhor encaminhou à AGE um estudo falando sobre impacto financeiro para auxiliar o governo do Estado a ingressar com a ação direta em constitucionalidade naquilo que tinha ficado. E, para o senhor ter ideia, o deputado Roberto Andrade, na época ali de governo, o deputado Zé Guilherme, haviam assumido esse compromisso com este deputado de, inclusive, tratar do tema e resolver o tema. Mas o senhor quis posicionar contra, o senhor já explicou, a gente não vai aqui devolver a palavra para o senhor para tratar deste tema, o senhor já posicionou contra. O senhor já esteve aqui na comissão, fiz a pergunta e o senhor posicionou contra. Mas é bom que o senhor saiba que esse assunto foi levado, o senhor era DRH, o senhor participou das reuniões lá com o coronel Rodrigo e depois, enquanto comandante-geral, inclusive, quando o senhor veio até aqui, ainda, enquanto DRH, e me abordou sobre o assunto e eu passei as informações que o senhor solicitou à época de forma muito transparente. Muito transparente. Fez aqui essa anotação e o senhor disse aqui também que não que nem o senhor e nem nenhum coronel nós, coronéis, não estamos preocupados com a política salarial. O senhor disse que isso aqui não é verdade. O senhor disse aqui que às vezes o senhor fica a saber que nós, coronéis, não estamos preocupados com a política salarial. Eu disse para o senhor que não sairei do tema, comandante, e não vou sair. Nós vamos colocar aqui, nós vamos obedecer o regimento interno. Política salarial, a parte de cima acabou sendo beneficiada e o restante da tropa, não. E não foi só, e eu vou dizer assim, deputado, foi eu que fui lá pedir? Não, não foi o senhor, não. Não foi o senhor que foi pedir. Teve algum outro coronel que foi lá pedir? Também não foi, não. Para não dizer que foi eu que falei aqui e eu estou deixando claro. Não teve nenhum coronel fazendo lobby lá em Brasília. O aumento veio de forma indireta. Veio de forma indireta, que beneficiou tanto os coronéis da PM, do bombeiro, da PM, e a maioria dos delegados gerais de polícia civil, que também foram beneficiados indiretamente. E que os senhores estão recebendo 18% de aumento salarial indireto com aumento do teto. Isso, comandante, está exatamente no documento que eu peço aqui para exibir. Está aqui nesse documento, porque nós estamos falando de política salarial. Intenção de mostrar para a tropa que o senhor e os demais foram beneficiados com esse aumento. O aumento está aqui. Comandante, no primeiro ano... Não, eu estou mostrando para o senhor que muitas vezes a política salarial ela veio de forma indireta e que muitas vezes deixou os senhores mais confortáveis, deputado Juno Amaral. Então, o coronel Piasse, por exemplo, ele devolvia no abate-teto 11.627,48. Com a primeira parcela de 6%, ele deixou de devolver devolver 2.127,73. Com a segunda parcela, ele deixou de devolver mais 2.127,73. Até o presente momento, ele deixou de devolver no abate-teto 4.255,46. Com o aumento ainda da última parcela que vai vir no ano de 2025, em fevereiro, ele vai deixar de devolver. Ele e todos os coronéis da ativa da PM, do bombeiro e a grande maioria dos delegados de polícia, 6.383, líquido que o senhor deixará devolver. Comandante, vou dizer para o senhor, isso aqui faz parte da política salarial, sim, e eu não saio do objeto da audiência pública. Eu sei que o senhor está aí falando para o coronel Sandro, o deputado coronel Sandro, que não tem necessidade disso, que não é, talvez não seja justo com a pessoa do senhor, mas esse dado aqui, comandante, ele é público. Qualquer um cidadão que ingressar lá e botar o nome do senhor vai ver esses dados. Então, ninguém está trazendo algo que é um documento secreto que a gente está revelando. Se fosse secreto, eu não ia revelar. Então, isso aqui, comandante, acaba se influenciando no ânimo, no ânimo, daqueles que deveriam ter a responsabilidade de estar cobrando com mais ênfase do governo. então, eu quero deixar isso aqui claro, porque, muitas vezes, a gente fala, 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 e o que a gente recebe é o seguinte, o senhor mesmo, na fala do senhor aqui, comandante, o senhor, de certa forma, o senhor quis intimidar a tropa. Quando o senhor fala da invasão do palácio, que aquilo ali não poderia ser maculado, comandante, ali o senhor esqueceu de dizer que, antes daquela ocupação do palácio, ali, militantes do MST já tinham ocupado. E lá, não foi maculado, não foi ultrajado. E se o senhor esqueceu que, em 97, o senhor trouxe aqui, também se referindo a esse assunto, se hoje, as instituições têm uma política salarial melhor, foi graças a 97. Porque, até então, todos nós, todos, estávamos julgados às traças. Às traças. Então, hoje, comandante, se o alto comando da PM, do bombeiro, e, no caso da polícia penal, na polícia penal, não, porque eles não têm esse cargo lá em cima. Então, eles não entram nessa discussão. Se estão melhor valorizados, com certeza, foi, porque 97 transformou a instituição e transformou para melhor. posso afirmar para o senhor, transformou para melhor. Basta ver que a dignidade foi resgatada. E quem está destruindo essa dignidade, nesse momento, primeiro foi o governo do PT durante quatro anos. que ninguém aqui vai deixar de cobras do PT, que está destruindo a dignidade das forças de segurança. O governo do PT em quatro anos e, agora, ao governador Zema, mentiroso, e continua dando o calote nas forças de segurança. Então, eu queria deixar isso aqui consignado. Deputado Caponês, o vossa excelência quer fazer a palavra? Deixa passar para o Júlio Amaral, primeiro. Sr. Presidente, pela ordem antes dos dois lá, porque eu gostaria de fazer um contraponto sobre uma informação. Estou dando chave em mim, coronel. Não, 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 não. Deixa o deputado federal falar primeiro, senhor. Não, 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 não. Eu vou deixar. Mas acho que está dentro do tema aqui. É o seguinte. Você fala depois. Deixa o Júlio primeiro. Júlio Amaral. Já tinha passado. Você é breve, coronel. Ah, claro. Perfeito. É só... Eu teria várias coisas a comentar sobre a última exposição do comandante, mas é só uma coisa que me chamou mais atenção, porque é um caso que me gera uma sensação de indignação por injustiça muito grande. Vou aguardar ele terminar de olhar os dados ali. Ah, desculpe, é o deputado. Não entendi, Júlio. Não, eu achei que o comandante estava olhando os dados ali. Espera ele olhar. Comandante, o senhor chegou a dizer no momento que só concorda ou só transfere o militar quando ele se posiciona politicamente de uma maneira prejudicial à instituição, atacando autoridades. E eu não discordo do senhor que é necessária uma reação dentro da legalidade, dentro do nosso regulamento, para esse tipo de postura. E é claro que eu não seria irresponsável de me colocar para defender alguma pessoa que se posiciona, sim, colocando em descrédito a instituição, atacando autoridades, é como o senhor disse. Dentre os casos que eu recebi de recentes transferências de policiais que se colocaram como pré-candidatos, eu queria que o senhor pedisse, por gentileza, a sua assessoria para posteriormente mesmo, não agora, analisassem dois em especial, porque eu conheço o caso de maneira mais próxima e me gera mais indignação à injustiça. Tenente Lousada de Capelinha, tenente, ficha extensa, positiva, é claro, muito considerada pela população e naturalmente surgiu burburinhos de uma pré-candidatura posterior. Segundo ele, o que ele me relata nunca falou disso publicamente. Saiu de Capelinha e foi para Teoflotone da noite para o dia. E o mais próximo da gente aqui ainda, sargento Jalisson, brilhante professor na Academia da Polícia Militar, referência por diversos militares estado afora e saiu da academia agora recentemente porque também surgiu a possibilidade de ser pré-candidato a vereador em Belo Horizonte e foi transferido. Eu me permito ser convencido se tiver de algum desses dois militares uma postura que não convirja com o regulamento. E de bastidor, é evidente, em uma reunião nossa, me apresente para que eu não fique com esse sentimento de injustiça que esses dois militares foram transferidos de maneira justa. Porque, em breve, nós podemos ter mais dois militares feridos, e aí, nesse caso, não militares da ativa, mas da reserva, eleitos democraticamente pelo povo e com uma sensação e com um sentimento de que foi injustiçado, com um sentimento de que foi muito prejudicado, eu acho que não é isso que a instituição queira. Então, é só um pedido, se for possível ser atendido posteriormente, eu agradeço. Presidente, se passa a palavra ao deputado Coronel Santos, depois ao deputado Caporezzo. Obrigado, senhor presidente. Eu só quero acrescentar algumas informações para que aquelas pessoas que estão nos acompanhando possam fazer um juízo mais exato. É exatamente sobre a questão de paridade e aumento diferenciado. O último que aconteceu foi em 97. Desde então, nunca mais houve aumento salarial diferenciado, pelo menos em relação aos militares de Minas Gerais, PM e Bombeiro. o mesmo percentual que recebeu o soldado recebeu o coronel. Perfeito. Isso é uma conquista. E nós defendemos isso aqui sempre. Então, quando foi citado aqui, e eu quero acrescentar mais informações para as pessoas fazerem um juízo mais adequado, que coronéis receberam reajuste indireto, na verdade, pode ser uma forma de dizer isso, mas o que aconteceu é que com o aumento do teto houve uma correção de uma injustiça, porque anteriormente todos os militares do soldado ao coronel receberam percentuais iguais de reajuste na sua remuneração. Alguns desses militares, e aconteceu também com delegados e outros funcionários públicos, alguns desses, como superaram o teto constitucional, então aquele valor que passou do teto, ele tem que ficar retido no tesouro. Perfeito. Então, naquele momento que houve a recomposição e o reajuste para todos os militares, alguns militares, em decorrência do teto, não o receberam. Quando, mais recentemente, houve um aumento no teto constitucional que baliza o parâmetro dos nossos salários, da nossa remuneração aqui em Minas Gerais, esse teto subiu, o que aconteceu? Aqueles valores retidos desde então deixaram de ser retidos, porque o parâmetro do teto subiu, mas a injustiça continuou, porque o que foi retido anteriormente não foi devolvido. Então, é para ficar mais claro e ter mais informações sobre isso, para que não se tenham interpretações equivocadas para se analisar posteriormente, ah, coronéis tiveram reajuste e os demais militares não tiveram. Então, era essa, acrescentar essa informação, presidente, para que a gente possa continuar fazendo esse debate aqui que, apesar das pequenas rusgas, eu considero de alto nível, sabe, aqui hoje. Ainda bem, É, claro. Ainda bem. Era isso que eu queria fazer, obrigado. Ainda bem, porque aqui a gente ouviu falar de ataques, essas coisas. Passa a palavra, Lúcio, colega deputado Caporezzo. Vossa Excelência, tem a palavra. Obrigado, presidente. Mais uma vez, pela segunda vez, mesmo tendo falado que não estava criticando a pessoa do coronel, mas apenas a sua ação enquanto comandante-geral. Ele traça um paralelo incompreensível para mim, de cabo com coronel. Eu acho que é a primeira vez que alguém se compara tanto com cabo. Não entendi o porquê de se comparar duas vezes a minha pessoa. Ele falou o seguinte, que pelo meu tempo de serviço, você não tem experiência para ser representante. Foi o que ele falou. Eu só queria saber quem foi que elegeu ele juiz da vontade popular. Eu quero falar com muita tranquilidade para o senhor, que o senhor não sabe nada da minha história e não adianta fingir que sabe. Se a gente for comparar combate, já que eu sou combatente, pega as suas mãos e veja quantas cicatrizes você tem, igual a mim, de quebrar vagabundo na porrada para defender a sociedade. O senhor não sabe quantas vezes eu fui para a rua com ameaça de morte nas costas, então eu estou muito satisfeito com o meu trabalho enquanto policial. Só que é interessante, o senhor não me achava inexperiente quando eu propus uma lei para melhorar o SISMOV e antes de esperar a aprovação o senhor aplicou essa lei lá na Polícia Militar. O senhor provavelmente me acha inexperiente agora porque eu propus uma transação administrativa, disciplinar para beneficiar e eu já sei que o parecer da corporação foi negativo. Então, será que foi negativo porque não é bom para a tropa ou porque quem propôs é o deputado Caporeza? Quem está sendo profissional e quem está levando para o pessoal? Não sei. Agora, acima de tudo, o senhor não me achou inexperiente, não quando eu era deputado, mas quando eu era vereador e que foi até o meu gabinete quando ainda queria chegar à posição de comandante-geral para conversar a respeito de política. Então, eu acho que a única coisa que mudou com o tempo foi a tua opinião e todos nós sabemos o porquê. A presidência agradece as contribuições do deputado Caporeza e passa a palavra ao Lúcio Líder de Governo, o deputado João Magalhães. Senhor presidente, em menos de um minuto, a V. Exª mais uma vez acusou o governador de ter desviado 7 bilhões de reais do IPSM. Precisamente, R$ 6,918,329,48. Por isso, eu solicitei a CEPLAG e a CGOV que me fizessem uma nota explicativa para que eu pudesse rebater as informações de V. Exª. Abre aspas. Diante das informações divulgadas sobre o desvio de recursos do Instituto de Presidência dos Servidores Militares de Minas Gerais e o IPSM, o governo de Minas Gerais reforce que não gerou nenhum tipo de débito com o Instituto no período mencionado e que, diferentemente do que foi divulgado entre os meses de abril de 2020 e dezembro de 2023, a atual gestão quitou aproximadamente R$ 2 bilhões relacionadas a atraso de repasse de contribuição patronal acumulados em governos anteriores, o que garantiu a continuidade dos pagamentos relativos às pensões e assistência às saúdes militares mineiros. Além da quitação do passivo mencionado, reafirmando o compromisso de garantir a adequada proteção social dos militares de Minas Gerais, a atual gestão aportou, no mesmo período, mais de R$ 1,5 bilhão em recursos do Tesouro Estadual diretamente no orçamento do PSM, o que permitiu que as despesas de saúde da autarquia alcançassem quase R$ 1 bilhão de reais, maior valor da sua história. Fecha aspas. Obrigado pela atenção, senhor presidente. Deputado João Magalhães, só para que vossa excelência tenha conhecimento, eu tenho em mãos que fundamentou o requerimento, a audiência pública, a resposta do diretor geral do IPSM falando que o dinheiro não foi repassado para o IPSM, não só do diretor geral do IPSM, mas também do comandante geral da Polícia Militar que está à sua esquerda sentado aqui na audiência pública confirmando que o governo não repassou os R$ 6,918,329,048. Portanto, deputado João Magalhães, a presidência informa vossa excelência e os demais colegas deputados que conforme requerimento aprovado para a realização de audiência pública, aqui nós estamos convocando o diretor geral do IPSM, nós estamos convidando o comandante geral da Polícia Militar, o coronel Rodrigo Piasse, presidente do conselho de administração do IPSM, portanto, a vinculação tem a ver com a função que o comandante exerce, e estamos convidando também o vice-presidente do conselho de administração do IPSM coronel BM Erlon Dias do Nascimento e também a secretária de planejamento e gestão a doutora Luísa Cardoso Barreto para a próxima audiência pública no dia 25 de abril na comissão de segurança pública. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária extraordinária às 14 horas e 15 minutos, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.